Olá, bom dia a todos e a todas que nos assistem, né? Estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, especificamente esse evento, né, que está dentro do Sempex, iniciou ontem, com o primeiro webinário dos grupos de extensão e grupo de pesquisa, e hoje damos início, né, ao 12º Seminário de Iniciação Científica Júnior. No dia de hoje temos novos trabalhos a serem apresentados, né, trabalhos de estudantes do ensino médio, que envolve projetos de pesquisa da iniciação científica e da iniciação tecnológica, né. O primeiro trabalho a ser apresentado tem como tema estimativa e análise do comportamento anômalo do regime de chuvas da micro região de Porto Seguro, né. Esse trabalho, ele vai ser apresentado pelo estudante, né, Henrico Garay Lutra. Então, convido Henrique, Henrico, desculpa, Henrico, para, né, fazer a apresentação do seu trabalho. Oi, bom dia a todos. É, vou apresentar aqui agora. Bom, e, como dito antes, é, meu trabalho, é, minha iniciação científica, meu projeto de iniciação científica, é, tem como título, né, estimativa e análise do comportamento anômalo da, do regime de chuvas da micro região de Porto Seguro. É, eu sou Henrique Garay Lutra, é, e meu orientador foi Davi Santiago Aquino. Então, vamos começar. Bom, é, a precipitação pluvial, ela é uma variabilidade hidrológica, é, de muita importância para a sociedade e ela acaba influenciando em diversas atividades humanas, né, mas o excesso e a escassez dela pode acarretar em danos socioeconômicos e isso, é, 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 influenciando diretamente a sociedade e esses danos podem vir como enchentes, inundações e alagamentos, é, com o excesso de chuvas ou estiagens secas e racionamento de água, é, no, no caso das escassez. Por isso, é, nós precisamos ter um melhor conhecimento e interpretação dessas escalas de variabilidade proviométricas. E como que nós conseguimos fazer isso? a partir do índice de anomalia de chuva, que é calculado por meio de, de umas equações e, por meio dele, nós conseguimos prever e ter um melhor entendimento sobre este assunto. Então, é, como objetivo geral do, dessa iniciação científica, temos que estimar o índice de anomalia de chuva, o IAC, né, na micro região de Porto Seguro, no estado da Bahia. Mais especificamente, calcular os valores anuais do IAC para as estações polviométricas presentes no município da região de estudo. Então, nós vamos, é, calcular esse índice na região de estudo, que seria a na micro região de Porto Seguro. E como objetivos específicos, nós temos que calcular os valores anuais de índice de anomalia de chuva para as estações polviométricas presentes no município da região de estudo, é, por causa que no banco de dados que nós utilizamos, as, os valores são mensais. Então, nós temos que calcular os valores anuais, é, do IAC, do, da, da, da prestação que ocorreu naquele período, é, logo depois, é, realizar um estudo gráfico e analítico do comportamento do IAC. Então, a partir do cálculo do IAC, nós fazemos um gráfico e, a partir desse gráfico, fazemos um estudo e analisamos ele de melhor forma, para ter melhor entendimento. é, também, calcular o IAC médio das estações para cada ano. Então, pegamos as estações e calculamos o IAC médio delas e, isso visando, estimar a anomalia média anual da região de estudo. Então, pegamos todas as estações que nós trabalhamos e calculamos o índice médio anual delas. E, também, como objetivo específico, temos que integrar um dissente do curso técnico integrado ao médio no processo de desenvolvimento científico por meio da realização da, 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 iniciação à pesquisa, que foi o que aconteceu comigo neste caso. Bom, chegando na parte de metodologia, agora eu vou explicar todo o passo a passo que ocorreu durante, é, essa iniciação científica. É, primeiro foi a capacitação interdisciplinar do bolsista em relação à hidrologia. que acabou sendo por meio de, é, de estudos, né, de pesquisas a partir da, da, da mesma área ali e também em reuniões. Porém, é, como estava acontecendo a, em plena pandemia, nós não conseguimos nos reunir nessa época em, presencialmente. Então, ocorreu muitas reuniões online e isso ajudou bastante junto com os outros bolsistas da mesma área de pesquisa e junto com o meu orientador, Davi, né. É, logo depois veio a obtenção dos dados de precipitação mensal utilizando o banco de dados HidroWeb. Então, o banco de dados que nós utilizamos para pegar esses, esses dados de precipitação foi o HidroWeb. E, como falei antes, esses dados, eles vinham em dados mensais e nós tínhamos que transformá-los em dados anuais. Isso, nós utilizamos a plataforma Excel para organizar melhor esses dados e ter um melhor entendimento e organização desses dados. Houve também um levantamento para qualificar a rede de monitoramento, ou seja, é, dentre todas as estações que nós, é, foram pesquisadas, houve um levantamento dentre elas para saber quais estações estavam funcionando, quais, é, o banco de dados, se haviam informações ou não, se elas, é, abriam lá no banco de dados ou tinham algum erro durante isso. Então, a partir disso, foi feito o cálculo do índice de anomalia de chuva. É, a partir dessas, é, desses dados obtidos pelo HidroWeb, pelo banco de dados HidroWeb, foi feito o cálculo de índice de anomalia de chuva. Bem, e como que é feito este cálculo de índice de anomalia de chuva? É, ele é feito por, pode ser feito por duas equações, como vocês podem ver ali no canto superior esquerdo. Que a equação de cima refere-se para anomalias positivas e a equação de baixo para anomalias negativas. E o que seriam essas anomalias positivas e anomalias negativas? As anomalias positivas seriam em relação aos anos mais úmidos, que teriam mais recorrência de chuva. Já as anomalias negativas seriam para os anos mais secos e com pouca, com pouca chuva. Então, é, feito isso, feito o cálculo do índice de anomalia de chuva, foi feito para cada estação ao longo da série, foi feito um estudo gráfico analítico. Então, esses dados, é, obtidos pelo cálculo do índice de anomalia de chuva, foram postos em gráficos para melhor entendimento e melhor análise sobre tais dados. Depois disso, foi feito um cálculo do IAC médio em cada estação abrangida neste estudo. Então, em cada estação, nós pegamos todos os dados de IAC e calculamos o índice médio deles. Bem como o índice médio para cada ano da série. Então, como falei anteriormente, foi feito, é, pegamos todas as estações e, pegamos um ano específico e, dentro de todas as estações, fizemos o, a média deste índice de anomalia de chuva. Bom, agora aqui, falando mais sobre o local, que foi a microrregião de Porto Seguro, temos um mapa mostrando bastante esse local que fica na Bahia, né, especificamente no extremo sul, aquela área em vermelho que é representada pelos 19 municípios. Dendo nada, como falei anteriormente, é, microrregião de Porto Seguro. Chegando agora em resultados e discussões, como vocês podem ver nesta tabela, aqui é o levantamento feito das estações que foram obtidas lá pelo Hidroeb. Vocês podem ver ali, mais à esquerda, que foi um total de 84 estações solicitadas, dentre os 19 municípios de estudo, foram solicitadas 84 estações. Porém, como vocês podem ver ali, mais à direita, tivemos um total de 56 estações com retorno de dados e 28 estações sem retorno de dados. E o que isso quer dizer? Essas estações, essas 28 estações sem retorno de dados, são aquelas estações que, quando nós abríamos o banco de dados Hidroeb, elas davam algum erro, ou não abriam, ou até mesmo abriam e não continham dados nela. Então, elas não tinham um retorno de dados. Já essas 56 estações continham retorno de dados. Porém, como o total com retorno de dados foi muito grande, foi feito um levantamento e uma seleção das melhores estações para serem trabalhadas em cada município, como mostrado nesta próxima tabela, onde cada estação, onde cada cidade, pegamos a melhor estação possível para ser trabalhada nela. Bom, e agora eu vou falar sobre alguns gráficos gerados por este estudo. E são um total de 16 gráficos, então, como o tempo é um pouco curto, vou falar mais abreviadamente sobre eles. E já peço um pouco de desculpas, pois para organizar os gráficos, tive que ocupar um pouco a parte de cima do slide. Então, aqui nós podemos ver os gráficos de Alcobaça, Caravelas, Eunápolis e Guaratinga, e vocês podem ver bastante variabilidade entre os anos e também os índices de anomalia de chuva. Vocês podem ver que as partes em azul são os índices positivos, que se referem a anos úmidos, ou seja, bastante chuva, e as partes em vermelho se referem a índices negativos, ou seja, anos mais secos, com poucas chuvas. Podemos ver essa diferença de variabilidade temporal, onde, por exemplo, a linha Alcobaça, nós temos uma quantidade maior de estudo, ou seja, do ano de 2020 até o ano de 1955, já diferente de Caravelas, por exemplo, que temos um curto período, do ano de 1998 até 1961. E podemos ver bastante esses períodos onde tiveram secas, onde tiveram mais umidade, por exemplo, a linha em Caravelas. Do ano de 1980 até 1975 foi um período bastante úmido, onde choveu mais. ou ali no ano de 1970 até 1965. Foi um período mais seco, com pouca chuva. Então, nós podemos interpretar isso a partir dos gráficos. Aqui também temos outros gráficos. Os gráficos de Ibirapuã, Itamaraju, Itaien e Lagedão, nós podemos perceber as mesmas características. É que podemos ver os períodos que houveram menos chuva, os períodos que houveram mais chuvas. E uma das características que foi analisada foi essa... Essa da parte... Dentre todos os gráficos, as partes mais antigas da metade do gráfico, por exemplo, são ligeiramente mais... Tem uns índices mais positivos, já que... Tem uns índices mais positivos, ou seja, teve uma quantidade maior de chuva. E da metade para mais recentemente, podemos perceber que houveram mais... períodos menos chuvosos, ou seja, períodos de seca. Temos outros gráficos aqui também, como o de Medeiros Neto, Nova Viçosa, Mucuri e Porto Seguro. Também temos os gráficos de Prado, Santa Cruz Crabralha, Teixeira de Freitas e Vereda. Como eu passei muito rápido pelos gráficos, vocês às vezes não entenderam muito, eu selecionei aqui dois gráficos das cidades próximas para ter uma análise melhor sobre eles. Eu seleciono aqui o Dionápolis, que é da nossa cidade. Então, a gente pode analisar bem esse gráfico, podemos ver os períodos que houveram secas ali, podemos ver também ali em 1999 até 1993, teve um período de seca. E aquilo que eu falei, nós podemos ver bastante essa parte da metade para mais antigamente, podemos perceber uma maior quantidade de períodos mais úmidos, ou seja, eu ia ser positivo. E da metade para mais recentemente, podemos perceber que houve uma maior quantidade de tempos secos. E podemos ver também que houve uma recorrência nesses períodos de seca nos últimos 10 anos, como podemos ver aqui no gráfico de Porto Seguro, que acontece a mesma coisa na cidade de Dionápolis. Podemos ver que da metade mais recentemente, houve mais períodos de seca. Isso acaba sendo um dado meio que preocupante, pois isso acarreta em danos socioeconômicos na nossa sociedade. E podemos destacar ali os últimos 10 anos, que houve pouca chuva na cidade de Porto Seguro. Bom, e chegamos às conclusões, que podemos concluir um fato que acabou complicando um pouco o trabalho, que foi a inexistência de alguns dados na base de pesquisa que criou lacunas ou mesmo impossibilidade do cálculo do índice de anomalha de chuva. Ou seja, tiveram algumas cidades dessa micro região de Porto Seguro que os dados contidos nas estações gerados pelo Hidroeb eram insuficientes para fazer o cálculo do índice. Então, acabou acarretando de não conseguir montar um gráfico dessa cidade. Então, isso acabou complicando um pouco. Prosseguindo, temos que por meio do cálculo do índice de anomalha de chuva, o IAC, bem como o estudo gráfico, foi possível verificar a predominância de períodos secos ou úmidos para cada estação estudada. Foi o que eu falei anteriormente. A partir do gráfico, nós conseguimos ter uma melhor interpretação desses índices de anomalha de chuva e ver bem esses períodos de seca e umidade. E, embora tenhamos ocorrido grande variação do comportamento dos IACs nas estações estudadas, observou-se uma tendência de seca nos 10 anos mais recentes da série histórica, que foi também o que eu falei agora mais recentemente, que foi esses 10 anos que nós podemos perceber que na maioria dos gráficos acabou gerando um período de seca. Então, essa foi a minha iniciação científica, o projeto de iniciação científica. Essas são minhas referências. E eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal, o IFBA, por proporcionar estar aqui participando desse trabalho. como eu sou bolso de estudos do CNPq, eu gostaria de agradecê-lo também. E eu faço... E agradecer também o Grupo Gema, no qual eu faço parte. E agradecer também o meu orientador, o David, por ter me ajudado a esse trabalho. E agora eu vou falar um pouco sobre minha experiência, né? Por esse trabalho. Eu gostei bastante de participar deste trabalho. Gostei. E essa experiência ajuda bastante com trabalhos de pesquisa e experiência melhor. E uma coisa só que acabou meio que atrapalhando foi a parte da pandemia, né? Mas isso a gente não pode pular, né? Então, a gente sempre tinha que se cuidar. Então, é isso. Obrigado por assistirem. Olá, Henrico. Obrigado pela apresentação. Excelente apresentação, né? Mostrou o domínio. Fez a análise dos dados, né? Direitinho, dos gráficos, né? Acho que a proposta aí da iniciação científica feita pelo professor Davi, você cumpriu direitinho, né? Consegue mostrar os objetivos, qual foi o método, né? Enfim, os resultados, né? Eu vou fazer somente uma perguntinha, né? Com relação... Você fala ali que setores da sociedade, né? Podem ser prejudicados, né? Você poderia localizar quem são esses atores dentro dessa sociedade que podem ser prejudicados a partir... Você traz ali, né? Você mostra ali um período de seca, né? Sim. Entendi que o período ali são de 10 anos, né? E aí, quais setores da nossa sociedade seriam mais prejudicados na sua avaliação? Ah, sim. Esses setores podem ser também da parte da engenharia em si, né? Pois... Acaba influenciando bastante nisso. E esses períodos de secas podem acontecer, tipo... Uma estiagem, por exemplo, de, tipo... Falta de água, é... Essas coisas acabam influenciando bastante. E... Esses períodos que têm maior seca e maior umidade, é... Sempre quando vem excesso acaba prejudicando, né? Então, podemos ver o que aconteceu no final do ano passado, né? Aquele período que teve muita chuva acabou realizando muitos enchentes, muita gente perdeu casa. É... E... Isso acaba prejudicando em si essa sociedade. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Respondeu sim, né? Então, agradeço. É... Não localizei aqui nenhuma pergunta. Pergunta já foi feita aí. É... Mais uma vez, agradeço a sua participação. Dois parabéns a você, né? Estudante. E ao professor, agradeço pelo trabalho desenvolvido. Viu? Então, vamos... A apresentação é do próximo... Do próximo trabalho, né? O próximo trabalho é do estudante, né? É Heitor Muniz, Romualdo. É... Ele vai apresentar um trabalho que tem como título Desenvolvimento Digital para Aplicação no Estudo de Análise Combinatória. Então, deixamos para a participação e apresentação do trabalho o Heitor. Bom dia. Me escuta? Bom dia. Está me escutando? Sim, aí, então. Certo, perfeito. Bom dia. Meu nome é Heitor Muniz Bahia Tomualdo. Eu sou um bolsista e PIBIT-EM. Tenho como orientador o Celso Eduardo Brito e para o meu projeto de Iniciação Científica e com o título Desenvolvimento de Jogo Digital para Aplicação no Estudo de Análise Combinatória. Bom, é evidente que a didática do ensino deve se adequar às necessidades da pessoa a quem ela se refere para que haja melhor absorção do conteúdo ensinado. tendo isso em vista nós utilizamos de jogos digitais para aumentar o dinamismo e desenvolvimento da criatividade nesse processo. Então, o processo de utilização de jogos digitais é chamado de gamificação. A gente visa com isso a necessidade de um aprendizado mais dinâmico e um processo mais ativo da aprendizagem. com isso nós nos alicerçamos na teoria da abordagem instrumental criada pelo francês Rabadel em 1995. A gente busca também atrair tanto docentes para o seu aprendizado ou seja para aumentar essa efetividade do aprendizado e essa ativação enquanto se aprende também para docentes que podem utilizar dessa nova ferramenta para aplicação em ambientes acadêmicos. Como objetivos nós eu, no caso o bolsista teve como objetivo a investigação e estudos sobre a diferença entre exercícios e situações problemas e a história da matemática. Aprender os processos ligados à plataforma Unity 3D escolhida pela sua fácil acessibilidade e a sua gratuidade. Aprender os processos associados à linguagem XSharp que é uma linguagem de programação orientada ao objeto utilizada na Unity 3D para a criação de mecânicas movimentação e outros artefatos que serão usados no jogo aprender os conceitos inerentes ao game designer construir um jogo digital com o auxílio da plataforma 3D e o último tópico ainda não realizado aplicar a oficina para utilizar o jogo digital construído e obter o feedback tanto dos discentes como dos docentes para ver se a proposta do jogo foi atendida que é justamente a de maximizar essa aprendizagem tendo em vista esse contato direto do discentes com a ferramenta. Como metodologia nós utilizamos de base teórica os estudos da matemática e da teoria da abordagem instrumental como já citado. Também houve um estudo precedente dos processos e técnicas inerentes à plataforma Unity 3D e linguagem de programação C-chave. Os estudos sobre os principais conceitos de game designer onde nesse pelo meu orientador foram disponibilizados diversos artigos com cada um contendo um tópico específico sobre o game design. Nele você poderia encontrar por exemplo questões como narrativas de jogos questões como como se dá uma narrativa do jogo o gênero de cada jogo o que você deve fazer para atender o público-alvo em que você busca e por fim o recolhimento de informações do público juntamente com o bolsista do projeto PBQM Lisandra Oliveira Félix esse recolhimento de informações do público foi dado no IFBA Campos de Onápolis por meio de um questionário onde os participantes deveriam responder as suas características principais que eles esperavam encontrar em um jogo como um jogador ou multijogadores o gênero que mais gosta a quantidade de horas ou minutos que ele gostaria de levar para concluir um jogo assim também como a dificuldade que ele espera encontrar em um jogo partindo para os resultados e a discussão nós primordialmente tivemos a fase de aprendizado do bolsista para a realização do projeto esse aprendizado se deu primeiramente pela plataforma a Unity Learn que é uma própria plataforma de curso da própria Unity onde lá se encontra os principais tópicos de aprendizagem que a Unity pode oferecer em seguida também com uma abordagem da matemática houve o estudo do livro Análise Combinatória e Probabilidade do Matemático Augusto de César Morgado e outros autores esse livro se viu como base teórica para aplicação dos problemas e das questões matemáticas inerentes ao jogo com a base teórica já aprendida também contando com os artigos do Game Designer nós tivemos a construção do Game Design Document que é o GDD esse GDD de forma compacta ele conta com todas as informações que o jogo vai ter ele é produzido antes da produção real do jogo e nele você pode encontrar o gênero do jogo as principais características do jogo alguns esboços de ideias como cenários personagens equipamentos também conceitos de sons conceitos de dificuldade todas essas questões macro e micro do jogo são encontradas nesse documento ao lado esquerdo vocês podem conferir o conceito da vestimenta do personagem ao lado direito você pode conferir também o conceito do mapa do jogo o mapa do jogo ele foi baseado em uma ilha em ilhas caribenhas com aquele seu estilo tropical aquele seu aquela sua vegetação tropical um conceito também de de praia e essas questões que remetem a um clima tropical do do Caribe com todos os conceitos já fundamentados todos os conceitos já acertados partiu para a realização da modelagem modelagem dos equipamentos e vestuário do personagem essa realização dessa modelagem se deu pelo Blender onde é um software também gratuito que conta com diversas mecânicas e funcionalidades que também fazem uma ponte com a Unity a partir dessa construção dos personagens veio a construção do cenário a construção do cenário foi dada dentro da plataforma Unity mas com a aquisição de objetos 3D licenciados por meio de terceiros esses objetos 3D licenciados foram obtidos em sites específicos na internet com isso já com todos os objetos tidos com o cenário pronto ou parcialmente pronto houve a construção das mecânicas que abrangem conhecimento matemático à esquerda vocês podem conferir a base inimiga onde se dará a maior parte do jogo onde o jogador encontrará os principais problemas tanto matemáticos como dificuldades inerentes ao próprio jogo e ao lado direito você pode ver a fase inicial do jogo onde o jogador será depositado para começar a sua jornada ele você pode ver a questão da vegetação a questão da iluminação os próprios gráficos do jogo e partindo agora para o conteúdo matemático do jogo uma das principais mecânicas com abordagem matemática e também com abordagem da história da matemática são os coletáveis essa mecânica de coletável ela é ela junta questões da própria história da matemática como à esquerda você pode conferir o papiro de Vinde ou papiro de Ames que é um documento matemático egípcio encontrado cerca de 1650 antes de Cristo onde nele você conta com 87 problemas que são problemas casuais do Egito Antigo e também com problemas específicos como o problema 79 que conta com um problema especial de análise combinatória onde na direita você pode conferir e o jogador precisará entender esse problema realizar a solução necessária para que ele possa adentrar a base inimiga por um método de digitação no próprio jogo e também aqui você pode contar com o cenário final já construído na base na parte da direita você pode contar com ali o estágio inicial do jogo onde vai ter uma trilha levando o jogador guiando o jogador melhor dizendo até a base inimiga você pode ver a questão da vegetação a questão do cenário em si o terreno mais elevado o terreno menos elevado e com isso um pequeno vídeo sobre a construção do jogo aqui você já pode contar aqui é onde se inicia o jogo o jogo ainda é importante ele frisar que ele não está na sua fase final ainda é necessário alguns polimentos de mecânicas e questões do próprio jogo como otimização para os computadores do próprio Irba Campos de Sonopolis onde será aplicado e também questões inerentes ao melhor funcionamento das mecânicas já apresentadas ali você também pode conferir que as mecânicas dos coletáveis eles contam também por via de acessibilidade com elementos gráficos e sonoros com isso nós podemos concluir que nós podemos oferecer um instrumento audicente para que ele possa efetivar a sua aprendizado a um conteúdo que é um pouco denso um pouco macio com análise combinatória e dinamizar o ensino e aprendizagem de matemática nesse conteúdo também nós podemos ressaltar a importância da inovação dos meios didáticos que sempre tem que se levar em conta ainda mais em questões como o curso técnico integrado informática onde você pode se disponibilizar de diversas ferramentas de programação para inovar esses dados meios também vai ressaltar a dificuldade perante o aprendizado da plataforma e programação orientada a objetos que ao decorrer do ano eu tive eu pude ter as aulas com o professor Kleber me orientando também a questão da programação orientada a objetos que foi fundamental para a produção do jogo também questões como a própria pandemia onde as reuniões se deram de forma virtual online mas a todo momento foi foi procurado tanto os meus colegas de projeto como o meu orientador o fim a necessidade de inovação científica para o aperfeiçoamento do aprendizado e produção de novos conhecimentos onde nesse pude ter a oportunidade de realizar uma inovação científica com estudando no meu curso né estando na minha área de atuação e promovendo um melhor aperfeiçoamento das minhas aprendizagens temos as referências do manual de produção de jogos digitais de Xanda de 2012 os elementos da didática da matemática de Deamor gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem de fardo o texto de Rabadel de 1995 e a própria plataforma da Event Learning finalizando gostaria de agradecer ao meu orientador Celso Eduardo Brito e sempre ser presente em tudo decorrer do projeto aos meus companheiros bolsistas do projeto que sempre me ajudaram em dificuldades que tive ao decorrer do projeto como erros de código erros de implementação desse código e a todo momento eles se mostraram dispostos a ajudar e também ao Instituto Federal da Bahia Campos e Zéonápolis com seus diversos professores que me ajudaram em determinados assuntos do projeto e que me forneceram a estrutura base para que eu possa realizar essa iniciação científica muito obrigado Olá, Heitor mais uma vez agradecer pela disponibilidade parabenizá-lo parabenizar também ao professor Celso pelo trabalho que ele está desenvolvendo no campus relacionados à iniciação científica e à iniciação tecnológica eu vou fazer uma 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 pergunta eu sei que o seu projeto está focado na questão do desenvolvimento do produto na inovação tecnológica para promover a educação como é que você enxerga como é que você entende que um produto como esse que você desenvolveu que a proposta de um jogo pode contribuir para a melhoria do ensino qual é a sua visão sobre isso? Bom o projeto ele tem exatamente isso que você disse essa proposta de inovar o ensino o ensino principalmente o ensino de matemática ele deve ser pensado de diferentes formas e tendo também acoplado ao nosso campus o curso integrado informática nós podemos desenvolver novas formas de pensar esse ensino para maximizar as questões de aprendizado tidos do discente como docente então essa ferramenta criada por mim o bolsista ela pode contribuir para a melhor efetividade desse aprendizado tido em sala de aula ou mesmo em casa pronto Heitor perfeito não enxergo mais nenhuma outra pergunta aqui mais uma vez agradeço né e vamos continuar com as apresentações de hoje muito obrigado pronto então o próximo trabalho né a ser apresentado é o trabalho do bolsista né de Pibic o bolsista Alessandro Oliveira Félix o trabalho dele tem como tema como título né utilização de jogos digitais nos estudos de probabilidade estatística e análise combinatória contribuições para o processo de ensino e de aprendizagem então convido aqui a sala virtual o Lisandro opa dá pra me escutar estou sim Lisandro tudo bem tudo dá pra ver a apresentação bom dia meu nome é Lisandro Oliveira Félix sou bolsista do Pibic AM vou apresentar como dito pelo professor Kleber o trabalho com o título utilização de jogos digitais nos estudos de probabilidade estatística e análise combinatória contribuição para o processo de ensino e de aprendizagem orientado pelo professor Celso Eduardo Brito então vou passar a introdução atualmente é indiscutível a presença de tecnologias no ambiente acadêmico num mundo cada vez mais globalizado e com isso surge essa necessidade de uma aprendizagem mais dinâmico ao ver cada vez mais a imersão dos alunos com essas novas tecnologias então o nosso projeto ele tem como esse objetivo associado à utilização da teoria da abordagem instrumental fazer a investigação e conseguir suprir essa necessidade de criar de conseguir uma aprendizagem mais dinâmica e aqui são os objetivos do nosso trabalho que seria fazer a investigação e estudo sobre a revisão da utilização de jogos digitais na educação e gamificação que ao longo do nosso projeto de desenvolvimento foi disponibilizado os textos para estudos para a gente conseguir fazer esse processo de gamificação textos com título como a importância da narrativa o processo de criação de ambientes para jogos digitais e estruturas em leve design para ser utilizado como base para a criação desses jogos além da revisão dos objetos do saber matemático que serão aplicados como o estudo do conteúdo de análise combinatória para conseguimos incluir no nosso jogo além da investigação investigar o público que utilizará os jogos construídos minha função ao decorrer do projeto foi a investigação do público-alvo os dados que serão apresentados aqui um pouco mais à frente além de construir um jogo digital com auxílio da plataforma Unity com a utilização da linguagem C Sharp e aplicar a oficina para utilizar o jogo digital construído juntar o público de docentes e dos docentes do IFUBACampus e Onápolis algo que posteriormente vai ocorrer além de colaborar fortificando a rede de pesquisa realizada na instituição do IFUBACampus e Onápolis e integrar os docentes do curso de técnico informático no processo de desenvolvimento científico exemplo de mim o Heitor que seria na formação do conhecimento a programação em específico e estudar os processos e técnicas na plataforma para construção e desenvolvimento não só a plataforma do Unity para construção mas outras plataformas como a gente utilizou o Blender para fazer essa construção do jogo a ortodologia que nós utilizamos no nosso projeto ele foi desenvolvido com os seguintes passos que foi estudo sobre revisão de literatura voltada a conceitos de criação de jogos como eu disse baseado em textos que auxiliaram nessa construção a participação de oficinas com a finalidade do manuseio e modelagem dos personagens do oficina da plataforma Blender para criar uma familiaridade com os integrantes do projeto para a criação do personagem nessa plataforma e o levantamento de dados quantos qualitativos e o estudo sobre os principais conceitos inerentes ao game design aqui os nossos resultados e discussões são as funções que de fato ocorreram que foi o estudo dos conceitos ligado à criação de jogos digitais a aplicação da pesquisa que nós escolhemos os dados para a criação do GDD que é um documento o game design document que tem os conceitos das especificações dos jogos a criação de personagens e assim a criação também das cutscenes que estarão incluídas nos jogos aqui a pesquisa o resultado de discussões na pesquisa nós não trouxemos a pesquisa por completo porque ela é um pouco massiva porém trouxemos só para ressaltar um pouco sobre as características do público que forneceu essas informações para a construção do nosso jogo no caso aqui nós perguntamos qual a sua faixa etária e nós vemos a predominância de pessoas de 18 a 24 anos são pessoas que compõem o ensino médio provavelmente e o ensino superior que contribuíram para a pesquisa do nosso jogo além de qual seria o gênero dos participantes nós podemos aqui observar uma predominância em pessoas do gênero masculino na base de respostas que nós obtivemos além de qual é a plataforma você utiliza para jogar os jogos digitais essa foi talvez uma das perguntas mais importantes porque ajudou a gente a ter uma direção em qual plataforma nós iríamos criar o nosso jogo aqui nós podemos ver que o computador ele saiu na frente e aí nós desenvolvemos posteriormente buscamos desenvolver o jogo na plataforma do computador como foi dito anteriormente teve uma oficina para familiarizar o PBKM para a construção do jogo para a construção do personagem me desculpe e aqui é a tela do momento da construção do vilão que estará incluso no nosso jogo ainda posteriormente por problemas com o computador não podemos incluir de fato o nosso vilão porém porém aqui a modelagem do personagem após a oficina para ser inserido no nosso jogo além da criação das cutscenes que vão compor o jogo fala um pouco da construção da utilização de programas aqui a gente utilizou o Sony Vegas para criar as nossas cenas a gente utilizou também o próprio cenário da movimentação da câmera para criar essas cenas e com isso nós podemos nós conseguimos fazer essa construção e inserir no jogo além da primeira cutscene que foi feita foram desenvolvidas três cutscenes desculpa foram desenvolvidas três cutscenes e essa primeira cutscene ela assim como a segunda que eu vou mostrar ela é só para ambientar o jogador inicialmente no jogo para narração de fundo para que ele se situe na ilha e veja quais os objetivos que ele tem que fazer ao decorrer do jogo já a segunda cutscene ela é também da mesma forma só que em outra parte do cenário também situando ao jogador quando ele chega nessa parte da ilha então ela tem essa função de situar e mostrar onde que ficaria cada objetivo dentro dessa ilha dentro do dessa base militar e a terceira seria apenas para o desbloqueio dos computadores atrelado com a informação matemática quando você consegue acertar essa questão matemática aparece essa tela de sucesso para o jogador que está jogando no momento e as nossas conclusões é que a gente esperou a gente espera que esse projeto traga para a gente adesão de novos conhecimentos e espera-se também que seja uma forma válida de aprendizagem nós podemos ver que há realmente uma necessidade de novos meios de aprendizagem como eu disse está cada vez mais incluso os alunos em questões tecnológicas e a gente busca realmente que espera que seja uma forma válida e de entretenimento para que os alunos conseguem aprender com maior facilidade esse assunto de análise combinatória e por fim as minhas referências a utilização do estudo matemático a utilização da Unity para a construção o pacote para a criação de jogos e cutscenes e o formulário do Google onde foi feita a pesquisa que ajudou na criação do jogo e agradecimentos principalmente ao meu orientador Celso Eduardo Brito aos meus companheiros bolsistas de projeto e principalmente também ao IFBA Campos Zonaples e ao CNPq ao qual faço parte Olá Alessandro agradecê-lo também pela apresentação conseguiu mostrar direitinho as contribuições que a aplicação de jogos digitais pode ter em determinada área do ensino e aí a pergunta que eu vou fazer para você vai ser um pouco investida já que você traz com riqueza a questão das contribuições eu vou perguntar mais focado agora no processo de construção do produto que é justamente a utilização de alguns tópicos que vocês aprendem no decorrer do curso algumas disciplinas das áreas técnicas análise de sistemas a própria disciplina de programação orientada a objetos como é que você enxerga a contribuição dessas disciplinas no desenvolvimento de um jogo como esse ou de outros como é que você entende e compreende por favor só para repetir a pergunta por favor pronto vou repetir pronto a minha pergunta é você mostrou as contribuições o seu projeto foi focado nas contribuições que um jogo digital ele ele apresenta aí no processo de ensino a minha pergunta é no sentido de compreender como disciplinas técnicas da área do curso de informática técnica eu dei exemplo de duas eu dei exemplo de duas com a disciplina de análise do projeto de sistemas e a disciplina de programação orientada a objetos como disciplinas da área técnica podem contribuir no desenvolvimento de jogos assim podem contribuir na questão da lógica e na concepção de conceitos para a questão do desenvolvimento do jogo de mecânicas de atributos e de recursos que estarão presentes nos jogos tipo a disciplina tem muitos conceitos da disciplina de PO que a gente utilizou que a gente posteriormente quando foi aprendendo a gente utilizava mas não sabia e foi passando a saber ao longo do processo acho que essa é a contribuição na lógica e na construção dos recursos de mecânicas de exemplo pronto perfeito Lissandro não enxergo também perguntas aqui da plateia então agradeço mais uma vez ao trabalho que você apresentou trabalho orientado pelo professor Celso ambos de parabéns então a próxima apresentação seguindo a ordem é o trabalho do bolsista Pedro Lucas Cardoso Gouveia o trabalho tem como título utilização de jogos digitais nos estudos da genética e da ecologia contribuições para ensino e aprendizagem então Pedro pode ficar à vontade para fazer a apresentação do seu trabalho Pedro Pedro você me escuta? seu microfone não está saindo está sem áudio Oi Pedro tudo bem? você me escuta? você está sem áudio nós não estamos conseguindo ouvir você o Cleber pede para ele sair e entrar novamente Pedro sai do ambiente retorna sai do estúdio faz o acesso novamente Ok gente vamos aguardar Pedro teve um probleminha com relação ao áudio ele vai desconectar da plataforma e vai tentar voltar então como falei anteriormente o Pedro ele vai fazer uma apresentação do tópico utilização de jogos digitais nos estudos da genética e da ecologia contribuições para o processo de ensino e aprendizagem esse trabalho é também um trabalho desenvolvido orientado pelo professor Celso então vamos aguardar o retorno em breve do discente Pedro Lucas acho que o Pedro está com um pouco de dificuldade a gente pode inverter a ordem das apresentações também o próximo apresentar se tiver disponível é o discente Vitor Vitor Belo Conceição o e o o Vamos lá, gente. Então, a apresentação do Pedro Lucas, como tópico, utilização de jogos digitais nos estudos da genética e da ecologia. Contribuições para o processo de ensino aprendizado. Caso o Pedro Lucas continue com dificuldades, nós iremos adiantar as apresentações dos próximos bolsistas. Olá, bom dia, Vitor. Tudo bem? Você está com o áudio também desligado. Você me ouve? Vitor, você está com o áudio desligado. Por favor, está com o áudio mutado. Pronto. Bom dia, todos conseguem me ouvir? Sim, só deixa eu fazer uma apresentação aqui do seu trabalho e você inicia, tá ok? Tá pronto. Peço desculpas à plateia com relação, mas vamos seguir. O projeto agora a ser apresentado, né? O projeto de educação científica, que tem como tópico serviços ambientais em áreas verdes urbanas, uma análise ciência ométrica. O trabalho vai ser apresentado aí pelo discente Vitor Kilda Melo Conceição. Fique à vontade, viu, Vitor? Ok, obrigado. Obrigado. Está dando para ver o slide aí certinho? Está dando para ver o slide certinho? Então, vamos lá. Meu nome é Vitor Kilda, né? E o meu trabalho foi serviços ambientais em áreas verdes urbanas, uma análise ciência ométrica. O meu discente é o... Eu sou discente Vitor Kilda Melo da Conceição e o meu orientador é o professor Daniel Von Rondon Martins. A minha introdução. Primeiro, a gente precisa saber o que é serviços ecossistêmicos, né? Para que possamos compreender esse trabalho. E os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais nada mais é do que o serviço que a própria natureza oferece para nós, seres humanos. Um exemplo é a água. A natureza fornece a água e nós consumimos. Um exemplo também é a floresta. Tem uma floresta muito bonita e nós vamos lá para curtir um pouquinho a floresta, fazer um piquenique. Então, esse é um serviço que a natureza oferece para nós e nós usufruímos desse serviço. Então, os ecossistêmicos são os benefícios que o ser humano obtém do ecossistema. Esses incluem os serviços de provisão, regulação, suporte e o cultural. O objetivo do meu trabalho, o objetivo geral foi realizar uma análise ciência ométrica das pesquisas publicadas sobre a temática de serviços ambientais em áreas verdes urbanas. E os meus objetivos específicos foram fazer um levantamento sobre as produções científicas nos últimos 20 anos no tema da pesquisa, identificar quais os serviços ecossistêmicos analisados nas pesquisas e quais deles se destacam, identificar também as principais metodologias empregadas para a valoração de serviços ambientais em áreas verdes urbanas, identificar quais locais e regiões foram mais estudados e quais ainda carecem de estudo, identificar lacunas de pesquisa com o intuito de direcionar novos estudos. Então, basicamente, o meu projeto, ele roda em torno de uma revisão bibliográfica, uma revisão teórica, que eu vou estudar artigos e desses artigos eu vou extrair diversas informações. Vamos lá, minha metodologia, que foi o que eu acabei de falar. Então, eu tive que buscar artigos, diversos artigos com palavras-chave, tais quais parques urbanos, áreas urbanas, serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. E aí eu comecei a mesclar essas informações sobre as palavras-chave, no exemplo, serviços ambientais em parques urbanos, ou serviços ecossistêmicos e áreas urbanas. E daí eu consegui buscar, encontrar artigos através da plataforma da base de dados Cielo. Após essa busca, eu tive que ler todos os resumos dos artigos, ler o resumo, e os que não faziam muito sentido com o trabalho, eu tive que excluir. Porque, assim, eu não poderia ler todos os artigos para começar a excluir. E aí, para facilitar esse processo, eu li apenas os resumos dos artigos, os que faziam sentido, eu selecionei, os que não faziam sentido, eu deixei de lado. E os artigos que eu encontrei ao longo de 10, 20 anos, foram 25 artigos. Desses 25, eu tive que excluir três, os quais tem o tema... Deixa eu procurar aqui. Oportunidades da planificação nos espaços periurbanos, uso e percepção sobre jardins e parques públicos urbanos, e conflitos pela valoração das zonas úmidas em ambientes urbanos. Esses artigos eu encontrei usando as palavras-chave, só que, lendo o resumo deles, não fazia muito sentido, e eu tive que excluir para que o trabalho não ficasse sem nexo, indo para uma via que eu não queria. Após essa leitura desses resumos, eu pude selecionar esses 22 artigos, e aí eu li eles todos na íntegra, para obter os objetivos específicos que eu precisava. E como resultados, eu obtive período de busca de 10 anos, entre 2011 e 2020, eu encontrei um total de 17 artigos. E quando ampliado para um total de 20 anos, entre 2002 e 2021, foram encontrados mais oito, totalizando uma quantidade de 25 artigos. E após a leitura desses 25 artigos, 22 foram selecionados para a leitura na íntegra. Então, lendo esses artigos, eu pude identificar o quê? Número de publicações por ano. Através do gráfico que podemos ver, percebe-se que em 2015, 2020 e 2021, foram encontrados três artigos usando as palavras-chave. E ao longo dos anos, 2007, 2009, 2016, 2017 e 2018, apenas um artigo. E 2011, 2012, 2014 e 2019, dois artigos. Os idiomas de publicação dos artigos dos 25, 14 foram em português, 8 em inglês. E aí entra uma discussão que a gente consegue perceber, porque se são autores brasileiros, eles escreverem apenas os artigos em inglês, é uma problemática pelo fato de que, por mais que escrevendo o artigo em inglês, ele consiga alcançar uma quantidade de pessoas, acaba que ele restringe apenas para as pessoas que sabem o inglês. E se eles fizessem essa publicação, tanto em português quanto em inglês, atingiria um número maior de pessoas. Os estados que foram publicados os artigos, podemos perceber que, em São Paulo, 11 artigos foram publicados, no Distrito Federal, um, no Paraná, um, que abrange todo o país. Um artigo que engloba Minas Gerais, que engloba São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, foram dois. A Bahia, um, um artigo apenas. No Pará, apenas um. Na Paraíba, um também. Em Minas, encontrei três artigos. E no Rio de Janeiro, um. E os serviços ecossistêmicos estudados, como eu falei mais acima na introdução, o serviço de regulação. Regulação é o quê? É regulação climática, de doenças biológicas, de danos naturais, regulação e purificação da água e polinização. O serviço de suporte, ele identifica a formação do solo, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes e produção primária. Os serviços culturais envolvem o ecoturismo e a recriação, tanto espiritual, religiosa, estética, que inspira a pessoa a estar... E para um relaxamento. E o serviço de provisão envolve alimentos, águas, madeiras, madeiras para combustível, fibras, bioquímicos e recursos genéticos. Eu vou apresentar aqui uma tabela. Deixa eu ver se eu consigo apresentar essa tabela. Então, nessa tabela, eu pude dividir os artigos. Então, eu peguei as palavras serviços ambientais e áreas urbanas, coloquei título, os autores, o ano, o local de estudo, a língua publicada, os serviços ecossistêmicos avaliados ou identificados e a metodologia de valoração utilizada. E aí, eu fui organizando essa tabela, seguindo esse esqueminha de título, autores, anos, local de estudo, língua publicada, serviços ecossistêmicos avaliados ou identificados e a metodologia de valoração utilizada. E aí, separando sempre por palavras-chave, a primeira foi serviços ambientais e áreas urbanas, a segunda, serviços ambientais e parques urbanos, a terceira, serviços ecossistêmicos e áreas urbanas, e a quarta, serviços ecossistêmicos e parques urbanos. Voltando aqui para o slide. O que é que eu pude concluir com toda essa análise? Que poucos estudos foram relacionados a temas de serviços ecossistêmicos, ao longo de 20 anos, encontrar apenas 25 artigos, sendo que três deles eu tive que excluir porque não fazia parte, é algo absurdo, por mais que esse tema, serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, seja novo, relativamente novo, ao longo de 20 anos, apenas 22 artigos que eu pude realmente identificar. Não, esse realmente fala sobre os serviços ecossistêmicos, ensinar os serviços ecossistêmicos. É algo que deveria ser um pouco mais estudado e prestado atenção, observado pelas pessoas, porque, querendo ou não, estamos falando do meio ambiente, de onde a gente vive, do que a gente consome e tudo mais. As regiões norte e nordeste com o menor número de publicações. Isso é um fato, a gente observou que em São Paulo foram 11 artigos, de 22 metade foram só estudados na área de São Paulo, e outra metade foi distribuída pelos estados brasileiros. é algo que, assim, se focasse na região norte e nordeste, que tem biomas muito amplos, poderia, sim, extrair várias coisas, diversas informações que abrangeriam o nosso conhecimento. A priorização de escrever um artigo na língua portuguesa do Brasil também, por mais que tenha sido 14, de 22, 25, se fosse todos, dos 22, 22 escritos em português e também em inglês, os oito que foram escritos em inglês, abrangeria também uma grande parte das pessoas que teriam, assim, noção e consciência e aprenderiam mais sobre esse assunto. A realização de mais estudos nas áreas das diversas regiões dos biomas brasileiros também é algo que foi pouco focado porque, assim, a análise de ciência ométrica, ela demonstrou que as publicações abrangem a temática dos serviços ecossistêmicos está relacionada com a política, com a política pública, com a política pública e sendo pouco estudado em um bioma, em uma região e deixando de ser focado em outra região, acaba que não mostra, né, o Brasil que temos, o ambiente, o meio ambiente que temos no Brasil, os biomas que temos no Brasil e acaba que, assim, acaba que as pessoas ficam sem as informações necessárias, esse tema, essa temática, serviços ecossistêmicos, fica bem restrita a um número de pessoas que só estudam, exemplo, eu que sou da área de meio ambiente, eu tive que estudar para realizar esse estudo, eu não sabia, eu não conhecia antes, mas se isso fosse educado desde pequeno, desde que dá para a sua criança, aí sim haveria mais noção do que é o meio ambiente, do que é o nosso Brasil, né, voltado na área de meio ambiente. E é basicamente isso, essas são as minhas referências, tiveram bastante referências pelo fato de que foi referência de cada artigo, de cada estudo que eu tive, então foram essas minhas referências, e meus agradecimentos, primeiramente a Deus, né, também grato por fazer parte do GPCA durante um ano, e grato ao professor Daniel Afon Rondon que me auxiliou em tudo, as coisas que eu tive dificuldade, ele falou, não, Vitor, faz assim, desse jeito é melhor, e eu sou grato a ele, é isso, obrigado. Olá, Vitor, bom dia mais uma vez, né, parabenizá-lo pela apresentação, mas um excelente trabalho também, conduzido, orientado aí pelo professor Daniel, né, é um prazer aí estar acompanhando o trabalho desenvolvido pelo professor Daniel, dentro do grupo de pesquisa GPCA, eu tenho só uma pergunta, né, porque, assim, o foco foi nas áreas urbanas, tem alguma questão específica? Então, como as pessoas usufruem mais áreas verdes urbanas, as pessoas, como falei, foram parques urbanos, focadas em parques urbanos, porque tem o serviço cultural, que é o de lazer, que as pessoas vão, um exemplo do Parque Gravatá que temos aqui, é um parque, né, onde tem árvores, tem uma lagoa lá, e as pessoas usufruem desse de forma direta, e por isso que foi focado nas áreas urbanas, porque as pessoas conseguem usufruir de forma direta, não usufruem de forma indireta, entendeu? Entendi, sim. O local onde as pessoas, né, concentra ali a questão da habitação, né, os problemas ali da poluição também, perfeito, né. Entendi, sim. Então, não vejo aqui perguntas, né, para você, a dúvida que tive com relação ao seu trabalho foi essa, mais uma vez, parabenizo, e parabenizo também o trabalho aí, conduzido e supervisionado pelo professor Daniel. Então, vamos seguir, né, com as apresentações, vamos tentar, né, com o Pedro novamente, vamos ver se o Pedro consegue fazer agora a apresentação. Pronto. Pronto. A informação que eu obtive, que não será o Pedro, então, o próximo aqui pela minha... pela minha lista seria o Vicente Elber. O trabalho desenvolvido, né, pelo Elber, tem como tópico, né, educação ambiental no currículo dos cursos integrados do Instituto Federal da Bahia. Então, eu convido à sala virtual o bolsista Elber. Olá, Elber, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Fica à vontade aí para apresentar o seu trabalho, viu? Viu. Estão conseguindo ver a tela aqui da apresentação. Estão conseguindo ver a tela aqui Então, o nosso... Primeiramente, bom dia, né, o nosso trabalho de pesquisa de iniciação científica, ele abordou a educação ambiental no currículo dos cursos integrados do Instituto Federal da Bahia. O trabalho foi feito por mim, é o Belém de Souza, e pelo professor Aldemir. Olá, Galberto. É, estou para te interromper, é porque sua apresentação não está aparecendo aqui para a gente. Vou partir na tela inteira. Ah, tá. Agora está pronto? Agora, pronto, agora chegou, sim, sua apresentação. Obrigado, viu? Obrigado. Então, inicialmente, a gente, nesse trabalho, a gente procurou elencar as temáticas principais que seriam abordadas durante o projeto, que seria, inicialmente, a educação ambiental, como processo educacional de ensino, que é implementada, que é implementada, começou a ser implementada, é um processo ainda recente, não tem muito tempo de implementação, foi praticamente iniciada no final do século passado, entre os anos 1970 e 1980, e depois a gente tratou, né, através de pesquisas, de documentos, sobre a trajetória histórica da educação ambiental, como é que ela surge, tanto no mundo, quanto no Brasil, né, e essa trajetória histórica, ela já vai dar, vai ter esse pontapé inicial, a partir da década de 70, 80, né, trazendo esse tema ambiental dentro do ensino. E o terceiro ponto que a gente procurou elencar é com relação à educação ambiental e os projetos curriculares de ensino, e aí dentro desse ponto que foi o foco do nosso projeto, né, a gente procurou dar enfoque, por exemplo, para a legislação brasileira que prevê a incrementação do ensino de educação ambiental dentro das matrizes curriculares de ensino. Inicialmente, a gente partiu para a fundamentação teórica, que separamos aqui os três principais autores sobre a temática da educação ambiental, né, e algumas definições para essa educação ambiental. O primeiro é o Nil, que é um autor que ele definiu lá na década de 95, que a educação, ela deveria ser implementada com o intuito de se promover o desenvolvimento sustentável. então, foi uma época que estava se criando uma necessidade de se atentar para as questões ambientais, né, e essa relação das questões ambientais com o desenvolvimento, o desenvolvimento da sociedade. O segundo autor foi o Gadot, na década de 97, que ele traz o termo ecopedagogia, que é o primeiro termo, assim, que relaciona a temática ambiental dentro do ensino, né, vai trazer esse ensino aqui, o ensino da ecopedagogia, voltado para a necessidade de se atentar para as questões ambientais. e o terceiro é o principal, né, que é uma teórica canadense, a Lucy Salva, que ela vai trazer um termo importante que é a educação para o meio ambiente, dentro dessa, desse processo de ecopedagogia, de relacionar a educação com o meio ambiente, ela traz o termo educação para o meio ambiente com o intuito de que seja implementado no ensino, né, no ensino das instituições, assuntos voltados para o entendimento das questões ambientais. Aí eu trago aqui algumas definições, né, que também foram objetos durante o estudo, durante a pesquisa documental, que é o conceito de educação ambiental trazido, por exemplo, pela lei 9.795 de 99, né, a lei de educação ambiental, e ela diz o seguinte, é, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo, essencial assadir a qualidade de vida à sua sustentabilidade. E aí, um outro tema que a gente destacou no projeto também, durante a pesquisa, foi a educação ambiental dentro do ambiente escolar, e aí a gente separou a definição dada por um teórico, o Rei Gota, que ele trata a educação ambiental de forma, como sendo algo amplo, tendo em vista que ela deve abordar aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais, os conceitos e as práticas são bem mais amplos do que os praticados normalmente nas escolas, através de palestras, aulas isoladas e desenhos. Então, ele traz uma definição de educação ambiental como algo mais amplo, algo que tem que se relacionar com questões políticas, econômicas, culturais e sociais que devem ser abordadas no ensino. E, por fim, um último conceito é também presente na legislação brasileira, nas diretrizes curriculares nacionais de ensino da educação ambiental, no artigo 9, que ela traz a seguinte definição para a educação ambiental, na educação profissional, que também é um, foi um tema, foi um objeto de estudo do nosso projeto. Nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e profissional, em todos os níveis e modalidades, devem ser incorporados o conteúdo que trate da ética socioambiental das atividades profissionais. Então, é uma previsão que tem nas diretrizes curriculares para a educação ambiental. O principal objetivo do nosso trabalho foi analisar a inserção da educação ambiental no currículo dos cursos de ensino médio integrado do Instituto Federal da Bahia, nos campos, no Campo El Nápoles e Porto Seguro. E os objetivos específicos que a gente tem que se atentar é, primeiramente, avaliar a presença da educação ambiental como tema transversal na proposta curricular dos cursos, identificar e analisar comparativamente a inserção da educação ambiental nos três núcleos de componentes curriculares, como o diversificado específico técnico, analisar a articulação da educação ambiental com a área de formação e atuação profissional dos cursos estudados. E, por fim, identificar se os cursos incorporam as diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental. Para esse estudo, para a realização desse projeto, a gente definiu uma metodologia dividida em duas etapas. A primeira etapa, ela partiu do desenvolvimento de uma abordagem bibliográfica, ou seja, pesquisa sobre autores teóricos que trabalham o conceito, as ideias da educação ambiental, tanto de forma geral como indo afunilando para o ambiente escolar e o ambiente da educação profissional também. E a segunda etapa consistiu basicamente no desenvolvimento das análises dos currículos dos cursos. Foram cinco cursos, edificações, alimentos, biocombustíveis e um curso de informática presente aqui, tanto em Onápolis quanto em Porto Seguro. E o material de referência para essas análises foi justamente os projetos pedagógicos dos cursos, PP6. Como resultados, a partir das leituras e análises, dos cinco cursos que foram analisados, a gente constatou que apenas o de biocombustíveis ele trazia, pela própria natureza do curso, ele trazia questões voltadas para a temática ambiental. Mas ainda que ele trouxesse, que ele traz essas questões ambientais, não há um projeto explícito de se trabalhar a educação ambiental, mas algo implícito em algumas disciplinas, principalmente disciplinas do núcleo específico, do núcleo técnico específico. E a gente destacou três principais pontos, que é os impactos ambientais gerados pelo consumo dos combustíveis fósseis, que é um foco do curso, está dentro da grande curricular e é um foco também para preparar o profissional daquele curso de biocombustíveis, para ele se atentar com relação a esses, a necessidade de se atentar para os combustíveis fósseis, no consumo de combustíveis fósseis na sociedade atual. E de se buscar, um outro ponto foi a busca por alternativas de fontes energéticas renováveis, que também é um parâmetro que é utilizado dentro da grade curricular do curso para que o futuro técnico de biocombustíveis venha a buscar essas fontes renováveis, alternativas. E, por fim, a atuação profissional do técnico em biocombustíveis na busca de fontes de combustíveis renováveis, que é a natureza principal do curso, de procurar através de fontes renováveis a geração de combustíveis como alternativas aos combustíveis fósseis. com relação aos demais cursos analisados os PPCs dos demais cursos, cursos de informática, edificações e alimentos, eles não conseguem encontrar inserção de temáticas ambientais ou da educação ambiental como é previsto nas diretrizes curriculares. E, a partir dessas análises, a gente terceira uma crítica com relação à desatualização da estrutura curricular e pedagógica desses cursos técnicos frente ao contexto ambiental atual. A gente notou, notamos que esses cursos técnicos, pelo tempo que, em relação à criação deles e a promulgação das diretrizes curriculares nacionais, que foi no ano de 2012, esses cursos estão em desatualização por conta da não presença da educação ambiental nas esferas da grade curricular, tanto específica como diversificada. E verificou-se que como eu já havia falado, que esses PPCs não estão de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, não atende os parâmetros que são trazidos dentro das diretrizes. Que um desses parâmetros está definido no artigo primeiro, inciso 2, que diz que estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino para a concepção da educação ambiental como integrante do currículo, do currículo, supere a mera distribuição do tema pelas demais, pelos demais componentes, né? E, assim, além do que havia falado antes, com relação ao que foi trazido nas diretrizes, a não cumprimento do que é trazido na norma, ele está justamente definido aqui, por exemplo, que é em relação à não presença desses parâmetros de educação ambiental de uma forma distributiva dentro da grade curricular, como tema que pode ou não ser atendido, ele deveria estar sendo atendido não só pelas disciplinas específicas do curso, mas as disciplinas gerais, disciplinas do núcleo comum e do núcleo diversificado. E, a partir do entendimento das análises e conclusões de que a gente não encontrou nada sobre educação ambiental, nenhum aspecto nem implícito nem explícito nesses três cursos, decidimos, então, dar contribuições para que venham a ser implementadas possíveis relações entre esses cursos, entre essas áreas profissionais e o meio ambiente. E aí, a gente dividiu essas três áreas relacionando-as com possíveis temáticas que podem ser aproveitadas dentro dos currículos de cada curso. O curso de edificações destacou um tema importante que seria o reaproveitamento dos resíduos gerados pela construção civil. Então, é um tema que é relacionar à construção civil, que é uma área, um setor que vem se desenvolvendo há muito tempo na sociedade, e uma das grandes questões que circundem a construção civil é justamente o reaproveitamento dos resíduos, já que ela é um setor que comprovadamente gera muitos resíduos de diversas naturezas no ambiente. No curso de informática, que foi o curso que também não foi encontrado nenhuma menção sobre a educação ambiental de forma específica ou geral, a gente se atentou, por exemplo, para essa contribuição, que é com relação à reciclagem do lixo eletrônico, que são os resíduos, computadores e tal, provenientes tecnológicos, que quando depositados de forma inadequada ao meio ambiente, eles geram diversos impactos, por exemplo, a deposição de metais pesados que geram contaminação do solo da água e, por consequência, contaminação das pessoas que estão próximas a esses ambientes. Então, uma forma do curso de informática que a gente entendeu como uma relação com o meio ambiente, que pode vir a ser tratada e implementada dentro do currículo, é se atentar justamente para a reciclagem do lixo eletrônico. E, por fim, o curso de alimentos com relação ao reaproveitamento dos resíduos alimentícios para a produção de adubo orgânico como alternativa para o uso crescente de adubos químicos. Então, seria uma forma do curso de técnico em alimentos ele implementar a educação ambiental com essa temática que relacionar o reaproveitamento dos resíduos alimentícios com a virtude de produzir um composto orgânico como alternativa para o desenvolvimento da produção de alimentos. Por fim, as conclusões do nosso projeto. A gente destacou que a implementação da educação ambiental nos currículos pedagógicos do curso ainda esbarra na visão antiquada do ensino dessa temática com a visão de que a educação ambiental é apenas uma mera menção de que deve-se cuidar do meio ambiente, mas muitas vezes não há um projeto, algo concreto que traga a educação ambiental de forma interdisciplinar, por exemplo, dentro dos currículos pedagógicos, que trate de fato essa educação ambiental visando as necessidades atuais do mundo com relação a todos os aspectos problemáticos que estão, que englobam a questão ambiental. O segundo parâmetro conclusivo foi a necessidade de mudança de paradigma, trazendo o ensino da educação ambiental para a macrovisão que engloba questões ambientais como um todo, e essa inserção dentro dos currículos dos cursos. e por fim a incrementação da educação ambiental na formação profissional dos cursos técnicos com o intuito de preparar o cidadão para o mercado de trabalho tendo em vista a sua atenção para as pautas ambientais. Então, formação profissional desses técnicos dos cursos que a gente foi analisamos, um ponto importante é justamente incrementar a educação ambiental para que aquele técnico, aquele futuro profissional, ele se atente dentro da sua área para aspectos que desenvolvem um trabalho com menos impacto no meio ambiente, com menos impacto e com alternativas sustentáveis na produção, por exemplo, em relação às questões ambientais. Por fim, a gente tem as referências aqui. e os agradecimentos. Olá, Helber, agradecê-lo mais uma vez, né, trabalho também bem apresentado, né, agradecer também ao professor Aldemir pela orientação, o professor Aldemir vem desenvolvendo também excelentes trabalhos, tanto do ponto de vista da pesquisa quanto da extensão no nosso campo, né, eu queria fazer ali uma pergunta, mas no final você esclareceu, né, com relação se a gente, se vocês, né, pratam dessa questão, né, da inclusão da educação ambiental dentro dos currículos, né, no curso de formação técnica, porque se espera que quando vocês, né, estejam atuando no mundo do trabalho, né, vocês possam aplicar, né, esse conhecimento de forma que determinadas organizações possam reduzir ali o impacto, né, então você entrega ali nas suas conclusões, para mim, foi perfeito essa questão, até porque algumas companhias atualmente, inclusive, tem incluído, né, no seu departamento, na sua estrutura hierárquica, o setor, né, que trata dessas questões, né, do meio ambiente, do social, nessa questão da governança que envolve o meio ambiente, né, eu não vejo aqui perguntas para você, né, o tópico que me chamou atenção foi justamente essa questão, e mais uma vez parabenizo, né, e vamos seguir aí com a ver com as apresentações. Você gosta ali de colocar mais alguma coisa? Não, acho que... Então, vamos seguir, né? Os aspectos importantes foram abordados no trabalho, então, basicamente isso. Sim, sim. Perfeito, aí, Albert. Então, vamos seguir com as apresentações, né, Pedro, né, vai retomar a apresentação dele. Pedro, vamos compartilhar a tela. Opa! Pronto, só deixa eu falar um pouco novamente, né, sobre o tópico, o trabalho que você irá apresentar, deixa eu voltar aqui para a minha distinta. Lucas, o Pedro Lucas, pessoal, ele vai, né, fazer a apresentação sobre a utilização de jogos digitais, né, nos estudos da genética e da ecologia, contribuições para o processo de ensino e de aprendizagem, né, trabalho também, aí, orientado pelo professor Celso. Então, fica à vontade, Pedro, para iniciar a sua apresentação. Certo. Vocês poderiam botar a tela de Celso? Obrigado. O slide não está aparecendo. Aí, obrigado. bem, como já foi dito, meu nome é Pedro Lucas, sou, Pedro Lucas, K2, com o governo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou com o projeto de utilização de jogos digitais nos estudos da genética e da ecologia e contribuição para o processo de ensino e de aprendizagem, com o orientador Celso Eduardo Brito. Pode passar. Pode passar a slide. Obrigado. Bem, inicialmente, as discussões realizadas no projeto foram sobre o papel dos jogos digitais no aprendizado. Bem, atualmente, nós podemos notar o que o ensino e o processo de aprendizagem são muito engessados, onde o professor, ele ensina o aluno e fica consolidado nessa estrutura, de uma via só. pois bem, os jogos, eles visam flexibilizar esse processo trazendo uma forma passiva e orgânica de aprendizado, onde o aluno, ele aprende ao realizar as tarefas, as funções que serão apresentadas ao decorrer do jogo, certo? A produção, e para que esse processo seja realizado, foram feitas a produção de artefatos. Assim, foram usadas as plataformas de jogos, de assets, assets são elementos que são usados para construir os jogos. Pode voltar. É assim que nós temos os objetivos a analisar as condições da construção dos jogos e analisar a utilização da teoria da bondade instrumental. A teoria da bondade instrumental é o que define é o que define a teoria da bondade instrumental é o que define artefatos, instrumentos e a eficácia e a utilidade desses instrumentos para tal indivíduo, certo? Assim, nós temos os objetivos específicos, que seria estudar os processos e técnicas para o desenvolvimento de jogos em diferentes plataformas. Assim, nós, como já foi dito, usamos a Unity 3D para confeccionar os jogos, mas não apenas elas usam todos os aplicativos como o Blender para modelar os objetos 3D que são usados dentro dos jogos, inclusive os personagens. Bem, revisar os objetos a sua página é os personagens revisar o objeto de saber interessantes para as construções. Como os jogos são destinados à ecologia e à biologia, nós tivemos que retomar esse conhecimento sobre biologia genética e ecologia, certo? Assim, fizemos a investigação do público-alvo, uma pesquisa realizada no campus que foi em Onapes, que foi feita uma aplicação prática do jogo genética-ação, que é o jogo subgenético produzido no projeto. Pode passar. a metodologia e estudos da literatura voltada para os jogos. Assim, como já foi dito, fizemos estudos da literatura e como postura e frase, como que ocorre o aprendizado orgânico e diversos outros aspectos que contribuíram para a formação dos bolsistas na realização do processo de desenvolvimento tecnológico. Revisão dos objetos de estudos relacionados à ecologia e geologia, de genética e ecologia, estudo da plataforma IME 3D como a linguagem CK, uma linguagem orientada ao objeto que é usada na IME 3D para a realização para a concepção dos escritos que estão usados nos jogos. E levantamento de dados quantitativos que foram realizados na pesquisa de público e na investigação nas aplicações práticas. Aqui, para as nossas primeiras produções foi o GDD. GDD é o Game Design Document, ou seja, é o documento de design de jogo. Nele, conta um cronograma de etapas para a produção dos jogos, então, como os passos e descrições para ser avançado a história do jogo e projetos planejamentos para o que vai ser os acertos do jogo. Aqui nós temos a figura 1 que é uma fata da selva que seria usada no jogo da floresta. Na figura 2 o nanobot e na figura 3 a roupagem dos personagens do jogo de genética e ação. Pode passar? Ah, sim. Aqui nós temos outras produções são na figura 4 que nós temos os NPCs do jogo de genética e ação. Esses são os infectados que estão fazendo o jogo que tem que coletar o sangue deles. Temos também aqui as cuticines do jogo frames da cuticine do jogo de genética e ação. Da primeira e da segunda é cuticine. E aqui um minigame sobre reciclagem também do jogo de genética do jogo sobre do jogo guardiões da floresta. Nesse jogo do guardiões da floresta ele é composto sobre você coletar os lixos que são encontrados no lugar e você botar em casa da sua estação de reciclagem. Aqui nós temos a pesquisa de público que foi realizada no início da Campo São Nápoles nessa figura que podemos notar aqui percebemos que o jogo de RPG de aventura de ação eles são os que mais de estratégia também são os que mais tiraram votações logo orientamos nossas produções para esse tipo de jogo. Aqui nós temos a acessibilidade que os jogadores que as pessoas usam para jogar os equipamentos seriam eles os computadores os celulares os computadores ganhando é com já ganhando e logo isso foi de acordo com a nossa linha que nós escolhemos para escolher a plataforma em qual jogo ele irá ser usado irá rodar. Pode passar por favor? Temos aqui os temas gráficos pesquisa preferência dos entrevistados em relação de jogo aqui tem um personagem com jogos com jogos é com jogos multiplayer com jogos single player nós damos aqui os jogos nossos jogos a pesar do jogo de multiplayer ele ser o que mais possui votos a dificuldade de realizar ele é em passe logo a gente adotou o jogo é single player o jogo individual que não é um problema que ele foi o segundo mais voltado aqui temos também as fases que foram escolhidas a fase de tamanho médio e as fases longas nossos jogos eles viram até uma fase de tamanho médio muito bem pode passar aqui temos a aplicação do jogo de geneticação que foi realizada na turma do quarto ano do curso integrado de mediante do IFA Camps na figura 11 está bem positivo sendo que a maioria dos nossos pontos do grau 7 é para cima de satisfação e também como notamos anteriormente o grau de satisfação em relação ao tempo do jogo como notamos anteriormente sobre a relação ao tempo de fases também foi alto também foi alto foi interessante então temos aqui também o grau de satisfação do design do jogo também foi bem alto e nesse último aqui nós temos o grau a opinião dos pessoas que nós entrevistamos nas aplicações apesar de eu vou ter relatado na parte escrita que teve uma parte que eles botaram alguns problemas tipo de modificação de gameplay problemas técnicos todos eles botaram que esse projeto esse jogo é importante para o aprendizado esse tipo de projeto é muito interessante para o ensino e o aprendizado para fortalecer assim pode passar por favor aqui aqui temos um vídeo sobre sobre o jogo de geradificação mostrando parte dele para mostrar as produções realizadas desse artefato para o ensino que o o o o Obrigado. 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 Para as conclusões, temos aqui, então, o projeto foi importante, ele é importante para ser realizado, não só por causa da formação de desenvolvimento tecnológico, como também que também forma o bolsista e nas outras possibilidades de projetos, que foram abordados durante todo o processo. Também o processo para aprimoramento do cenário de pesquisa e extensão no campus. A investigação e aplicação de jogos digitais é no ensino, assim, aqui no nosso caso, por exemplo, recontextualizando o ensino dos habilidades de estudo de ecologia e genética. Muito bem. Pode passar, por favor? Aqui estão as nossas referências, minhas referências. Então, o que eu fiz para realizar o projeto? Aqui é um agradecimento ao ISPA, por financiar a bolsa, ao orientador César Eduardo Brito, aos meus colegas, Heitor Muniz, Matheus Silva, Elisandro Félix e Gabriel Peixoto, por acompanhar o nosso processo. É isso. E todo aquele que responder as pesquisas e as pesquisas e aplicação prática do jogo de genética e ação. Muito obrigado. Fala, Pedro. Meus parabéns pela apresentação, pela condução da apresentação. Excelente sua apresentação, né? Um trabalho... Mais um trabalho que é supervisionado pelo professor Celso, né? Então, duas dúvidas básicas, né? Vocês utilizaram a P de som? De som? Ou tinha e não deu para, na transmissão, mostrar o som ali no jogo? Ou não faz sentido ter o som? Explica aí. Não vi... Ah, é que nessa... Não, não... Não tem... Não, 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 não. Transmissão. Mas no jogo tem o som. Não tem o som. Não tem o som. Não tem o som. Ah, certo. Ok. Uma outra questão, com relação... Vocês fizeram avaliação com a turma lá do meio ambiente. Foram quantos alunos? Foram quantos alunos? Foram aproximadamente 20 alunos que fizemos. Aproximadamente 20 a amostra, né? Você falou em percepção que foi bem aceito, mas quais são esses valores qualitativos levou a você entender que o jogo foi bem aceito? O jogo foi bem aceito. Tanto quando está presente na educação de aplicação, quanto a leisão de dados, muitos reportaram os problemas que tem com o jogo, que realmente tem, que é a versão alta ainda. Mas, além disso, eles também reportaram a importância que esse jogo tem e que também se divertiram em controlar, apesar de evitar esse problema. Então, essa aceitação, para mim, já se mostrou, principalmente, nesse aspecto. E, apesar dos problemas que ele possui, ele tem negocio. Ok, Pedro. Então, sanei minhas dúvidas. Mais uma vez, agradeço a você pela disponibilidade, ao professor Celso, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aí, com todo cuidado na pesquisa, né? Aplicado no nosso campus. Meus parabéns. Então, vamos seguir com as apresentações. Pela sequência que nós teremos agora a apresentação da discente Valesca Valéria de Jesus Rosa, o trabalho que tem como título A Gravidez na Adolescência, a Importância da Educação e Saúde no Contexto Escolar. Valesca, bom dia. Bom dia, professor Kleber. Bom dia, pessoal que estão nos assistindo. Seja bem-vinda e conduza o seu trabalho, a partir de agora. Muito obrigada. Bom, como já foi dito, eu me chamo Valesca Valéria de Jesus Rosa Sai, sou docente do terceiro ano do curso Integrado no Ambiente. Eu só queria pedir desculpa porque eu não estou conseguindo resolver o problema com a minha câmera, mas eu acredito que a gente vai conseguir seguir a apresentação tranquilamente. Bom, o título do nosso trabalho é Percepção dos Estudantes sobre a Gravidez na Adolescência em Escola do Município de Jornápolis. Pode passar. Então, esse trabalho surgiu quando, a partir de uma pesquisa, nós descobrimos os índices de gravidez na adolescência no nosso país, né? E no município de Ionápolis especificamente. Em 2020, a temática da sexualidade adolescente foi pauta de discussão em diversos... Em diversos debates da sociedade brasileira devido à proposta de abstinência ou o adiamento da vida sexual como política para o enfrentamento da gravidez na adolescência. A discussão sobre a gravidez na adolescência diante de uma realidade com enormes desigualdades sociais, raciais, étnicas e de gênero como existe no país, requer uma sagacidade, uma competência teórica e técnica. E, além do respeito à vida de milhões de adolescentes, entendendo cada um como sujeito de direitos em movimento de aprendizagem à autonomia. Do empoderamento, da sensibilidade sobre si e a sexualidade como parte intrínseca das relações sociais. Então, o relatório sobre a situação da população mundial de 2020, publicado pelo UNFPA, anuncia que uma a cada quatro meninas casa antes de 18 anos no Brasil. Um índice de 26%, implicando em gravidez precoce e, consequentemente, aumento de morte materna e desistência escolar e evasão. As mães e adolescentes enfrentam barreiras como dificuldade no acesso à educação, saúde e trabalho, resultando em obstáculos para a sua autonomia financeira. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Eu acredito que é o professor Aldo que está apresentando. É, Valesca, sua tela travou nesse slide. É, a minha travou no de introdução. Ok, vamos resolver. Ah, certo, passou. Bom, como objetivo, a gente tem identificar as disciplinas que abordam a temática da gravidez na adolescência, porque com os estudos prévios que nós fizemos, nós chegamos ao resultado de que, na escola, né, no ambiente escolar, era muito difícil que esse tema fosse tratado com interdisciplinaridade, né, com mais de uma matéria. Muitas vezes ficava no peso nas matérias de biológicas e tudo mais. Detectar dentro do processo formativo do ensino e aprendizagem assuntos relacionados à temática da gravidez na adolescência. Outra coisa que nós identificamos é, nesse processo... Por conta de situações sociais e os tabus, né, que tem sobre em cima desse tema. Realizar atividades educativas dialogadas com os educandos sobre a gravidez na adolescência e seus impactos na saúde. Esse processo, nosso objetivo era realizar durante o processo de pesquisa, né, atividades educativas com uso de cartilhas, questionários e rodas de conversa para tratar com os alunos sobre o tema e identificar aonde estava, em que pé estava, né, esse nível de conhecimento sobre o assunto. Pode passar, por favor. Metodologia. A dimensão participativa e dialógica embasada nos referenciais teóricos de Paulo Freire para discutir, propor, traçar estratégias para a reeducação da gravidez indesejada na adolescência e descritiva acerca dos impactos desencadeantes na saúde das meninas e adolescentes de duas escolas no município de Anápolis. Bom, aqui nós enfrentamos certos problemas por conta do tempo e da demanda. Infelizmente, nós não conseguimos impor esse projeto em duas escolas no município, mas sim em apenas uma, uma escola de ensino médio em uma turma do primeiro ano. Como eu tinha dito, nós aplicamos atividades, questionários e fornecemos cartilhas para avaliar o nível de conhecimento desses alunos. E, com isso, nós, por fim, com a ferramenta para obtenção de resultados na metodologia, que foi um formulário que era dividido em três partes, dados gerais, para conseguir separar os participantes, dados principalmente como idade e tudo mais, dados socioeconômicos, que nos ajudavam a separar os participantes em classes, né? E, como no nosso estudo, nós identificamos que boa parte dos jovens que passam por gravidez na adolescência se concentram principalmente nas classes, na classe baixa, na classe mais pobre, nós podemos separar, com o uso dos dados socioeconômicos, esses adolescentes e identificar em quais camadas eles estão concentrados. E os dados sobre educação sexual, que é onde, de fato, nós recolhemos o nível de conhecimento desses alunos sobre o tema. E, além disso, como, é claro, são jovens e a maioria deles é menor de idade, nós podemos, nós precisamos fazer o uso de TCLE para garantir a privacidade desses alunos durante o tema, durante todo o projeto, para garantir que a segurança fosse o foco principal. E, assim, nós podemos conseguir o consentimento dos alunos para o uso dos dados e o consentimento dos pais nos alunos mais jovens, né? Para o uso apenas dos dados. Pode passar, por favor. Então, resultados de discussão. Usando a sessão de dados gerais, nós podemos traçar um perfil dos participantes, recolhendo informações como, como eu disse anteriormente, idade, sexo biológico, etc. E podemos confrontar com a revisão bibliográfica realizada para a composição do artigo, identificando definitivamente e precisamente quem são esses alunos e como eles se envolvem com esse assunto. Na segunda sessão, que era a sessão de dados socioeconômicos, nós conseguimos experienciar fatores sociais que são de extrema relevância, como é previsto na literatura, sobre as quais classes sociais geralmente estão os jovens que obtêm baixo índice de informação sobre esse tema e que acabam passando por gravidez indesejada como consequência. Na terceira sessão, nós conseguimos recolher dados sobre o grau de conhecimento e como ele é oferecido para esses alunos. Aqui nós pretendemos evidenciar aos estudantes como a sexualidade é um elemento importante para a análise dinâmica dessa fase da vida. E principalmente, nós conseguimos estabelecer a sexualidade como algo não só para reprodução, mas algo acima de tudo sobre responsabilidade e, é claro, prazer, porém, com responsabilidade. Pode passar, por favor. As conclusões. Tendo em vista esses aspectos observados, pensamos nos problemas encontrados durante o processo, podemos encontrar, podemos notar a interferência dos tabus sociais na participação dos jovens e como isso pode ser causa da deficiência no conhecimento sobre esse assunto. A turma... Aqui nós queremos dizer, quando nós falamos da interferência dos tabus, né? Principalmente da participação dos meninos nesse processo. Porque é até comum quando nós tratamos sobre esse tema, nós focarmos nas meninas, porém, entre tanto e toda via, a participação dos meninos ela é mais que necessária, se não de extrema importância. Porque esse assunto, ele não é destinado apenas às meninas e um dos objetivos principais desse projeto era tratar a gravidez, a fase gestacional e toda a importância do tema com a relação que realmente ocorre, como um casal. E assim, nós podemos notar que, por exemplo, a turma era uma turma de 16 alunos, em que o... Aliás, era uma turma de 30, em que apenas 16 assinaram em termos de consentimento e apenas 9 responderam ao nosso questionário. E desses 9, 7 eram meninas. Então, isso é... Como nós pudemos discutir, a própria falta de adesão ao formulário já é uma resposta e o índice de participação inferior com relação aos meninos já é uma resposta ainda maior. Também podemos evidenciar certos interesses desses meninos com relação ao assunto. E aqui nós temos a prova da estrutura patriarcal que ainda causa graves consequências em nossa sociedade, principalmente nesse tipo de tema. Apesar de tudo, ao menos na turma em que aplicamos esse formulário, podemos evidenciar que há uma abordagem ampla em disciplinas além da biologia e que esses alunos conseguem ter acesso em certo nível à educação sexual ofertada pela escola através de palestras e afins. Nós identificamos que os alunos têm essas discussões em matérias além da biologia, como, por exemplo, artes, que foi a matéria que nos cedeu esse momento, português e entre outras. Porém, temos noção de que essa não é uma realidade de boa parte dos estudantes brasileiros, visto que a educação sexual ainda é vista de forma negativa diante de alguns casos diante dos mais conservadores e dos que sofrem com a desinformação sobre o real objetivo da aplicação desse tipo de conteúdo. Nós podemos ver diversos momentos de fake news e de histórias abordadas diante da nossa sociedade em que corroboram com o confronto daquilo que é aumentado, daquilo que é uma história falsa, que acaba corroborando para situações como essa, como na gravidez e adolescência. Diante das rodas de conversas e dos momentos de conversas com esses alunos, nós podemos notar que eles tiveram várias dúvidas sobre temas muito simples e que, como por exemplo, o uso de camisinha, o uso de preservativos e coisas que nós sabemos que deveriam ser ofertadas para eles de um jeito muito responsável e desde cedo na faixa etária em que eles estão, no período da adolescência entre os seus 16 e 18 anos, em que nós vemos como algo que não estimula o ato sexual, mas que previne e que age de forma responsável nos casos que ocorram. E, obviamente, e nós identificamos, é claro, né, diante dessa situação, dessa falta de informação, o que podemos fazer? É óbvio que o acesso de educação sexual nas escolas, ele depende principalmente do investimento que é dado a essa causa. Informação de professores, obtenção de material didático e principalmente de assegurar que esses conteúdos sejam passados de uma forma responsável, como eu já disse. E, além disso, é necessário levar em conta que os acessos que são devidos para as diferentes classes socioeconômicas, étnicas e raciais, né? Ou seja, que esse conhecimento ele seja passado a todos e não de uma forma que distingua as classes sociais ou que nos separe por etnias e tudo mais, né? Que todos tenham acesso a esse tipo de conhecimento para mudar aquele dado que eu falei anteriormente de que a gravidez precoce acontece principalmente nas classes mais baixas e também entre os... Boa parte dos jovens que passam por isso, né? Serem jovens negros, periféricos e tudo mais. Pode passar, por favor. Bom, por fim, essas são nossas referências, né? Que nós usamos durante todo o trabalho para recolher esse material e recolher esses dados que eu disse. Pode passar mais uma vez, por favor. E, por fim, o agradecimento. Bom, eu gostaria de agradecer principalmente, né, a toda a equipe e alunos do Colégio Heloína Barradas, que foi onde esse projeto foi aplicado. Nós tivemos os encontros que renderam esse trabalho e que, evidentemente, ficaram marcados em nossas memórias com a colaboração durante toda essa experiência, né, educacional. e também a professora Laura, que, que, sem ela, sem a parceria dela, seria enviável a realização dessa pesquisa, já que ela nos liberou várias aulas, né, para o processo de aplicação desses questionários. Eu também gostaria de agradecer ao Corpo de Coordenação de Pesquisa do IFBA com a disponibilidade dos, das vias para que esse tipo de projeto ocorra, né, que, apesar de algumas dificuldades que nós tivemos, ele, felizmente, conseguiu ocorrer com resultados mais próximos possíveis do que era esperado, e, principalmente, porque é só o IFBA que oferta esse tipo de pesquisa para alunos do ensino médio. Então, é de uma gratidão enorme estar nesse tipo de lugar, ter esse livre local de fala para tratar desse tipo de assunto tão importante. Isso é de um valor imensurável e que nós devemos lutar por esse tipo de ensino, pelo ensino livre e gratuito com pesquisa e informação. É isso, muito obrigada. Olá, Valesca, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, a professora Jean também, pelo trabalho, né, que ela supervisionou, que ela conduziu aí, orientou, e chegou a esses resultados, né. Isso é um trabalho interessante, né, realmente, a educação sexual no nosso país ainda é um tabu, né, eu só fiquei com a dúvida, quando você traz ali a amostra, né, dos dados, você fala que fez essa, aplicou o questionário em uma turma, né, foi somente uma turma mesmo, porque não foi feito em outras turmas, teve algum tipo de dificuldade que impediu que vocês pudessem, né, explorar outras turmas, com a intenção dos dados. Então, Kleber, o que ocorre, é, o processo de bolsa, né, ele tem duração de um ano, como nós sabemos, porém, eu peguei esse projeto de pesquisa pela metade, eu tive seis meses para desenvolver ele junto com a professora Jean, e quando nós, porque ela teve a desistência, né, do bolsista anterior, e aí, quando nós pegamos para colocar em prática, nós tivemos pouco tempo para conseguir duas turmas, nós tivemos dificuldade, na realidade, conseguir mais de uma escola para a aplicação. Como eu disse, o fato de, a falta de obtenção de resultados também é uma demonstração de um resultado, né, a falta de disponibilidade, talvez, de interesse sobre o tema, né, talvez por não querer envolver, porque é um tema complexo, é claro, tem pouca abordagem dos, às vezes, os pais também entram em desacordo, né, então, talvez por isso nós não tenhamos conseguido atingir outras escolas. Inclusive, aqui nós conseguimos, como eu disse, nós tivemos pouca adesão da única turma que nós conseguimos, né, que é uma turma de 32, 16 responderam o termo de consentimento, e apenas nove responderam de fato o questionário. Então, nós passamos aí por esse problema, mas como eu disse, até isso é uma resposta sobre o tema, né, sobre o, como esse tipo de tabu interfere na pesquisa e no, no, na obtenção de resultados. Perfeito, Valesca, mais uma vez, agradeço, a professora Jean também, é, iremos seguir com a apresentação, agora teremos a apresentação do, dissente, Tiago Clóvis Silva Lima, é, o trabalho dele tem como título Educação Física Escolar, e o uso das tecnologias digitais e mídias, análise em periódicos entre 2011 e 2021. Então, Tiago. Tudo bem, Tiago? Bom dia. Já consegui me ouvir? Estou sim. Você já tem a sua slide? O professor Aldo, que vai transmitir? Vai transmitir, né? Então, pronto, ficava um pago para fazer aí a apresentação do seu estudo. Certo. Ok. Então, como o professor Kleber já me apresentou, me chamo Tiago, sou aluno do quarto ano do curso técnico em informática, sobre a orientação da professora Lini Brito, vou estar apresentando hoje o trabalho intitulado A Educação Física e o Uso das Tecnologias Digitais e Mídias, análise em periódicos entre 2011 e 2021. Pode passar. Certo. Então, só pontuando que o trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho do tipo Estado da Arte, né? E ele é apenas uma das partes do desenvolvimento da nossa pesquisa de iniciação científica, né? Do PBQM, né? E o objetivo dessa pesquisa de iniciação científica foi justamente investigar o uso das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem de práticas corporais no ensino médio integrado do IFBA Campus Eunapris, certo? E a temática com a qual a gente buscou, diálogo, foi inspirada na relação que essa associação ela tem com o cotidiano da educação física escolar, certo? Então, a gente percebeu que o uso das tecnologias digitais permite o aumento das possibilidades, né? Do ensino dessas práticas, além de que o uso dessas tecnologias instiga a autonomia e o protagonismo, né? Nosso, enquanto estudante, já cada vez mais a gente está mais e mais imersos na cultura digital, certo? Pode passar, professor. E aí, a gente entra na questão que orientou esse trabalho, certo? Que é o que a produção científica, né? Dos periódicos nacionais de educação física nos aponta sobre o uso das tecnologias digitais em práticas curriculares, certo? E para contextualizar essa discussão, a gente vai fazer alguns apontamentos iniciais, certo? E aí, a gente tem que, desde o início da década de 1990, né? Pesquisadores, como o Leve, propõem a discussão sobre o que ele vai chamar da incessante metamorfose dos dispositivos informacionais. O que seria isso? Novas maneiras de pensar e conviver estão sendo elaboradas no mundo que a gente vive, ou seja, no mundo da informática, no mundo das tecnologias. E isso influencia a relação tanto entre as pessoas, as relações com o trabalho e até mesmo as relações de inteligência, de aprendizado, certo? Mas, em contrapartida, é importante a gente pontuar que, além de todas as potencialidades que as tecnologias podem trazer, não é conveniente utilizar as tecnologias a todo custo. É necessário que a gente acompanhe esse processo de forma consciente, que a gente perceba, de maneira gradual, quais mudanças essas tecnologias estão nos influenciando, certo? E perceber essas mudanças tanto nas nossas estruturas institucionais, nas nossas mentalidades, e também no papel que a gente passa a ocupar, nós enquanto alunos, e o papel dos professores frente a todas essas mudanças. e aí a gente tem que essa discussão sobre a educação física e a mídia, comunicação, começou a ser desenvolvida aqui no Brasil a partir do trabalho de um grupo de pesquisadores do Laboratório de Comunicação, Movimento e Mídia na Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria, né? E aí os trabalhos desenvolvidos por esse grupo tiveram início em 1991 e atualmente eles se dividem em coletivos que pesquisam sobre essa temática. e aqui vale ressaltar que essa associação entre a educação física e a mídia ainda é uma área que está em consolidação, certo? Justamente porque essa associação entre a educação física e o mundo digital pode soar muitas vezes como algo desafiador e aí por diversas razões, principalmente quando a gente fala da realidade da educação brasileira, né? E isso justifica, por exemplo, que muitos professores não entendam, não compreendam que as tecnologias podem sim ser usadas nas aulas de educação física, e isso se explica por muitos fatores, né? Inclusive fatores históricos, já que por muito tempo a educação física foi vista como uma componente que tinha que ser realizada apenas dentro das quadras ou dos campos, certo? E aí, a relevância dessa pesquisa se dá justamente porque o ensino dessas práticas já era muito influenciada, né? Por todas essas transformações nas tecnologias e passou a ser influenciada ainda mais depois do contexto da pandemia, né? E entender como essas transformações estão nos afetando é de extrema importância. Por isso que pesquisas nesse segmento não são relevantes. Pode passar, professor. Certo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar a produção científica sobre tecnologias digitais e mídias no contexto da educação física escolar em periódicos nacionais da área, certo? Pode passar, professor. Então, como eu já disse, esse trabalho ele compõe um dos caminhos que a gente desenvolveu em nosso trabalho de iniciação científica. E nesse segmento nós adaptamos a metodologia do estado da arte, que é revisão da produção acadêmica. E aí, essa revisão pode ser tanto de uma área quanto de uma temática, que é o nosso caso, né? E a partir dessa revisão acadêmica a gente pode identificar, por exemplo, como está a evolução desses estudos sobre essa determinada discussão, certo? E a partir dessa metodologia a gente pode apontar padrões nas estruturas dos trabalhos, a gente pode apontar tendências nos resultados, entre outros aspectos. E por isso que trabalhos dessa natureza possuem a linguagem mais descritiva, certo? Pode passar, professor. E aí, a gente segmentou nossa metodologia em três fases. sendo a gente mobilizou a produção científica, né? Que aborda sobre essa temática em cinco periódicos nacionais. E eles possuem a classificação entre A4 e B4. E o recorte que a gente fez é de 2011 a 2021. E esses periódicos foram a Revista Brasileira de Ciência do Esporte, a RBCE, a Revista Movimento, a Revista Motrivivência, a Revista Corpo Consciência e, por último, a Coleção de Pesquisa em Educação Física. E as buscas foram feitas a partir dos termos Tecnologia e Tecnologias, Mídia e Mídias, TIC, que é Tecnologia de Informação e Comunicação, e TDC, que, diferentemente das TICs, são Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Pode passar. E aí, na segunda fase do nosso Estado da Arte, a gente fez a leitura de todos os 285 trabalhos e, em alguns casos, a gente teve que recorrer aos textos na íntegra para que a gente pudesse selecionar quais estudos foram realizados dentro da Educação Física Escolar, independentemente do nível de ensino. E aí, a partir dessa filtragem, a gente ficou com 56 trabalhos e todos organizados em planilhas eletrônicas. E aí, a gente parte para a terceira fase do nosso Estado da Arte, que a gente pegou esses 56 trabalhos e a gente começou a identificar quais faziam relação com o nosso objetivo de pesquisa, que, nesse caso, é o uso das tecnologias digitais no contexto da Educação Física Escolar. E aí, de 56, a gente partiu para 21 artigos. Pode passar, professor. E aí, como eu já mencionei, na primeira fase das nossas buscas, a gente encontrou um total de 285 produções. Certo? E, diante desse quantitativo, a gente concorda com o último estudo realizado dessa natureza, que os pesquisadores também analisaram as produções científicas sobre Educação Física e Mídia, só que entre o ano de 2006 a 2012. E eles afirmaram que esse tema tem chamado a atenção de pesquisadores de todo o país. Embora, como eu também já mencionei, seja um tema recente e sem um referencial teórico ainda bem consolidado. E aí, o crescimento dessas produções também foi constatado nos nossos resultados, já que a quantidade de artigos que a gente conseguiu identificar foi superior à quantidade de artigos que o último estudo realizado dessa natureza encontrou, que foi Santos, de 2014. E aí, vale ressaltar que esse estudo, o estudo de Santos, analisou 16 periódicos no intervalo de seis anos. Já a nossa pesquisa, ela abarcou cinco periódicos num período de dez anos, e o aumento com que a gente conseguiu observar foi de 47%. Pronto. E a partir da análise quantitativa desses 56 trabalhos, que foram as produções desenvolvidas na educação física escolar, a gente traçou o perfil dessas produções. Pode passar, professor. E aí, o primeiro aspecto que a gente destaca é em relação à caracterização da rede de ensino, ou seja, em quais escolas esses estudos ocorreram. Então, como a gente pode ver, 75% dos estudos que a gente identificou foram realizados em escolas públicas, apenas 3,6% em escolas privadas, 12,5% foram realizados em escolas públicas e privadas, e 8,9% dos estudos não identificaram a rede com qual o estudo foi realizado. Pode passar, professor. Outro aspecto que a gente destacou é em relação à localidade, ou seja, onde que esses estudos foram realizados. E aí, novamente, como a gente pode ver no gráfico, 39% dos artigos foram realizados na região sudeste, 17,8% foram realizados na região sul, 12,5% na região nordeste, 8,9% na região centro-oeste, 5,3% na região norte, e aí, dentre todos os artigos que a gente analisou, três foram realizados fora do Brasil, em outros países, e seis estudos não identificaram qual foi a localidade que a prática curricular ocorreu. Pode passar, professor. E, além da gente identificar qual foi a caracterização de ensino, qual a localidade, outros aspectos, a gente também identificou, né, que a maioria das propostas pedagógicas, elas abordavam conteúdos como o esporte, e aqui vale apontar os mais recorrentes, que são o futebol, basquete e atletismo, e as lutas marciais, né, enquanto judô e jiu-jitsu. E, além de abordarem, né, também questões transversais, como padrões estéticos, machismo, racismo, e outras discussões referentes ao corpo e à sociedade. E, na maioria dos casos, esses conteúdos, eles foram trabalhados através de recursos como jogos eletrônicos, jogos digitais, vídeos, documentários, redes sociais, blogs, entre outros, recursos tecnológicos, né. E, aí, após a caracterização quantitativa dessas produções, a gente realizou análises qualitativas. E, aí, a gente parte para a terceira fase do nosso estado da arte, que a gente constatou que há, sim, uma convergência sobre as potencialidades dos usos das tecnologias, certo? E isso ocorre tanto pela visão dos professores quanto pela visão dos estudantes, né, já que usar as tecnologias nas aulas de educação física, além de permitir, né, a conexão dos alunos com recursos mais atuais, dá destaque ao protagonismo, além de ser uma oportunidade de conhecer práticas que são não tradicionais nas áreas de educação física, né. E aqui ainda inclui a possibilidade de tratar tantas temáticas, né, a partir de uma abordagem mais crítica. E, aí, entra outro segmento que os pesquisadores da área chamam de educação midiática, certo? Mas, também, nos nossos resultados, a gente também encontrou, né, embora em menor número, relatos que vão contra a concordância da importância do uso das tecnologias digitais. Pode passar, professor. E aí, quanto às nossas considerações finais. Então, a gente, quando a gente compara os resultados encontrados por, na nossa pesquisa, com os resultados presentes em outros estudos que buscaram investigar também essa produção acadêmica em períodos diferentes, nós identificamos que há o crescimento nos estudos voltados à discussão das tecnologias e na educação física, certo? E, a partir desse levantamento, a gente conseguiu traçar um perfil desses estudos, apontar muitas potencialidades, mas também a gente conseguir identificar muitos desafios que essa associação ainda tem, né? Já que aqui é muito importante pontuar que as TICs, as tecnologias, elas são recursos didáticos que podem vir a somar nas salas de aula, né? Por conta das suas possibilidades de dinamicidade, interação. Porém, elas não podem ser vistas como uma solução para os problemas educacionais, né? Elas têm que ser vistas como uma aliada dentro de um processo. E aí, esse tópico é algo que está sendo muito discutido, né? Principalmente nessa última semana, em que foi até tópico do debate dos presidenciáveis, né? Do último debate dos presidenciáveis, essa questão da tecnologia nas aulas. E aí, essa questão a gente trouxe para a nossa pesquisa, mesmo ela não sendo referenciada, né? Na pesquisa de campo que a gente realizou com os estudantes, né? E a gente entende isso, já que a infraestrutura do IFBA, né? Ela é considerada relativamente privilegiada em comparação com outras escolas, mesmo que privadas, né? Da nossa região. E aí, reitera, né? A importância de políticas públicas que contribuem com a formação crítica, né? Dos jovens, dos estudantes. E aí, outra situação que a gente pontua é que os trabalhos que seguiram conosco, né? Na segunda e na terceira fase do nosso estudo, apresentam, né? Como a gente constatou lá naqueles gráficos, experiências em escolas públicas da região sul e sudeste. Só que nós somos estudantes e estamos em instituições da região nordeste. E isso pode ser pensado como um desafio na nossa pesquisa, já que o outro segmento do nosso projeto, a gente realizou a triangulação dessas experiências. E aí, a gente questiona, né? De que modo isso pode ter influenciado as nossas análises ou quais são as condições que implicam no nordeste ter poucos relatos de experiências, né? Poucas produções sobre essa temática. E aí, por fim, a gente destaca, né? A importância do fomento de programas de pesquisa nessa região para que a gente possa justamente ter acesso a experiências, né? Que falem da nossa cultura, das nossas marcas identitárias, né? Incluindo de instituições de outras redes públicas. Pode passar, professor. Essas são algumas de nossas referências. Pode passar. E aqui, para encerrar a nossa apresentação, a gente gostaria de deixar os agradecimentos ao IFBA, né? O Campus Onápolis pelo financiamento do projeto, ao nosso grupo de pesquisa, né? O GECES, ao professor Clabelir, enquanto coordenador de pesquisa do campus, à PRPGI e à comissão organizadora desse evento, né? Que, além de conceder essa oportunidade, e a todos vocês que precisaram atenção. Obrigado a todos. Olá, Thiago. Parabéns aí pela condição da apresentação, né? Parabéns também à sua aparentadora, professora Aline, pelo belo trabalho aí conduzido, né? Só fiquei com uma dúvida, né? Com relação, se vocês falam, né? Nas tecnologias, né? Nessas mídias que podem ser utilizadas aí no ensino da educação física, vocês chegaram a ir, né? Identificar essas tecnologias? Sim, e é algo, inclusive, que é ponto de discussão da nossa pesquisa, porque, por exemplo, à medida com que a gente vai progredindo as análises, por exemplo, o último estudo realizado desse segmento foi entre 2016, foi entre 2006 a 2012, e aí as tecnologias mais utilizadas, por exemplo, era televisão, jornal, né? Tecnologias de informação e comunicação, né? Que é a TIC. Só que, por exemplo, na nossa análise, a gente conseguiu constatar outros tipos de tecnologias, que aí entra um novo termo, que é TDC, que são as tecnologias digitais, que aí já entra, né? A questão dos jogos digitais, dos jogos de realidade aumentada, as redes sociais já entram nesse contexto, entendeu? E aí são classificações que a gente usa, né? As tecnologias da informação e as tecnologias digitais, e aí entram várias. Pronto, perfeito. Essa foi a questão que eu fiquei ali um pouco com dúvida, mas você esclareceu bem. Mais uma vez aí, parabéns, Aline, né? Pela orientação, pela seriedade, e você também, né? Da mesma forma, né? Pela seriedade e pela competência na apresentação do trabalho. Obrigado. Até mais. Até. Pronto. Seguiremos, né? Com a apresentação, temos a apresentação agora, né? Do Matheus Silva Lopes, é a última apresentação desse seminário de iniciação científica. O trabalho do Matheus Silva Lopes, né? Ele tem como título ali Desenvolvimento de Jogo Digital para Aplicação no Estudo da Ecologia. Bom dia, eu sou o Cléber, bom dia a todo mundo que está aí. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, compartilho aqui até. Matheus, você me ouve? Sim, te escuto. Ok. Então, fica à vontade para a apresentação do seu trabalho. Bom dia, novamente, meu nome é Matheus Silva Lopes, eu sou o doce do Bibi de KM, orientado por Célio do lado brilho. O trabalho é desenvolvimento de um jogo digital para a apresentação da ecologia. Mas, primeiro, vamos pensar uma das coisas. Com o passar dos anos, o mundo foi mudando drasticamente. E muito que me preocupa disso, seja pelo bem ou pelo mal, foi para a tecnologia. Então, grandes fatos do mundo se modificaram. Porém, quando vamos para a educação, ela não modificou tanto. O ensino está tradicional, o ensino está igual era muitos anos atrás. Até, os projetores ou outras coisas, mas o ensino está mais faltado em algo tradicional. O professor não paga e o aluno na mesa escreve. Isso, daí, causa um certo problema. Por quê? Com a existência da tecnologia, por exemplo, o TikTok, o YouTube e outras coisas, os estímulos que as pessoas recebem são diferentes do que os estímulos que as pessoas recebiam quando antigamente. Não tinha toda essa tecnologia. Fazendo com que o cérebro das pessoas acabe se construindo de uma forma diferente. O cérebro não é igual, só que o jeito de pensar, de raciocinar, ele é diferente dos outros. Por exemplo, para uma pessoa do Brasil, uma pessoa da França. Eles têm o mesmo cérebro, mas os estímulos que cada um recebe recebeu é diferente. E pelo que pensa é diferente de uma pessoa do Brasil. Justamente pela sociedade em que ele vive. Dentro disso tem a tecnologia. Então, muitas vezes quando você vê um aluno, os professores aqui, quando você vê um aluno cansado, de cabeça baixa, entediado por aula, nem sempre é com o aluno. Muitas vezes é, mas nem sempre é. Muito é porque os estímulos que o cérebro recebeu dele é bem diferente do que o ensino tradicional é aplicado. Então, muitas vezes é entediando o aluno porque o cérebro ainda está acostumado com isso e conseguimos perceber isso com os estudos que fizemos dentro da lei que nós fizemos dentro do projeto. E aí que entra o jogo digital. O jogo digital ele entra para auxiliar, para acabar divertindo em relação ao quebra-clima no aprendizado. Porque você vai aprender, você vai se divertir e você vai ficar, você vai encaixar esses estímulos que você recebe com os estímulos do INC. Então, o que tem os nossos objetivos? E quais são os nossos objetivos? Bom, temos que investigar situações esses problemas que nós desenvolvemos na ecologia, porque é o nosso tema, o ramo da ecologia dentro da biologia. Também temos que estudar processos e técnicas ligadas a plataformas de desenvolvimento em 3D e a sua linguagem de programação que é a C-Sharp, pois dentro dela vai dar todo o palco para a gente conseguir desenvolver o jogo, porque desenvolver o jogo do zero sem a plataforma de função higiene é algo muito desafiador e até que impossível nos dias de hoje. Também, os objetivos finais que seria o quê? Construir o jogo digital e aplicá-lo no office. Mas, como a gente chegaria nisso? Temos, então, as metodologias. Primeiramente, a gente vai se debruçar na teoria da teoria da abordagem para o mercado. Mas, o que seria isso? Seria qualquer recurso tecnológico de utilização e integração e aplicação de ferramentas tecnológicas no quesito de pesquisa, aprendizado e ensino. Então, utilizar a tecnologia para ensinar se for falar de uma maneira bem-encoma. Isso também é esse dentro da rede. Também lemos diversos textos e apresentamos. as metodologias são um game design. Porque um jogo pode parecer facácio de você criar história, de você desenvolver os níveis, mas não é tão fácil. E mesmo você ter que ter uma variabilidade do público local, o jogo não pode nem ser tão difícil. É tão fácil, porque você pode acabar ou deixando muito frustrante a sua jogatina. Também temos a questão do desenvolvimento de história. Tem vários tipos de história diferentes, história de DNA, história de ideias. Então, tem diversas narrativas dizendo disso. É claro, como eu falo antes, o estudo da técnica e das participações da plataforma e o estudo da linguagem de programação fechada e que a plataforma e a gente trabalha. Por fim, é claro, no âmbito da biologia, estudar a ecologia. Bom, então vamos para os resultados e discussões. Bom, aí vocês estão vendo a foto do menu. Fiz ouvida por mim e eu vou se estar junto. A foto de menu tem escrito lá Guardiões da Floresta e o Número 3. Mas por que Guardiões da Floresta? Para explicar, primeiramente, temos a nossa história. Vou explicar brevemente. Basicamente, no futuro do nosso distante, quando a gente colocou no jogo, a Amazônia, que é onde a gente recortou os passos da Amazônia, ele foi muito explorado, desmatamento, exploração, queima pesada, é desaparecimento da sua flora, da sua flora. Então, aí, que entra os Guardiões? Os Guardiões, eles vêm quando a Amazônia está em perigo. Turistas têm para, desaparecem, para restaurar a sua flora e a sua flora e trazer o reequilíbrio de uma das flores mais importantes. Então, aqui, para exemplo, temos o mapa 1. O mapa 1, não sei se vocês dar a perceber, mas ele é uma representação de um recorte da própria Amazônia. Tem ali o rio, tem ali as árvores e também que você entra no nosso jogo e também tem o mapa 2. O mapa 2 tem um recorte mais dentro da própria Amazônia. Pode parecer que não tem muita árvore, mas são duas explicações para não ter muitas árvores nessa parte. Primeiro, por conta do desmatamento, como foi falado, e segundo, pela questão de que o Inuit nesse meio tempo a plataforma atualizou. Então, para não pegar tanto processamento gráfico, a gente limitou para que você pudesse ver alguns objetos quando você está muito perto deles. A fim de reduzir o processamento gráfico, o que é bom para computadores mais fracos. na história do jogo quando a gente começa o jogo a explica play e tem uma cutscene e ela explica uma série de coisas, mas para o jogador não ficar perdido dentro do jogo implementamos interações com o personagem. Então, a personagem chega e fala com o NPC, em vez de ser o personagem não jogado. Então, esse NPC, no caso, a gente colocou como a representação do próprio do próprio do próprio guardião, pois precisa por muito tempo até ele acordar para vir restaurar a Amazônia. Então, ele tem o poder de se auto-ensinar. Então, ele vai falando sobre o jogo, as coisas para pessoas se alguém. Também, para a aplicação da ecologia para o aprendizado, colocamos em si mini jogos. Por exemplo, temos dois pisos no jogo. Esse é o exemplo de uma das perguntas do quiz. Nisso, o quiz, ele não é planificado bastante e a gente colocou só quatro perguntas, mas ao mesmo tempo colocamos um pouco de dificuldade. Agora, se você não vai pegar o ponto 3 e você erra, você vai ter que lembrar o que você colocou, você vai ter que reforçar o que você leu para assim terminar o quiz. Então, são dois pisos, quatro perigos cascados, oito perigos patados. Também temos um mini jogo muito interessante desenvolvido pelo autobocista e modificado e aplicado por mim, que é onde limpar lágrimas, limpar rios e limpar rios. Então, por exemplo, tem um metal com papel e vidro. Então, há diversas exposições que a gente está nessa exposição do mar e aí a pessoa vai passando e vai pegando e vai colocando nas latas certinhas, na amarela, na vermelha, na azul e na verde. Por fim, temos um mini jogo que é o do labirinto, são três labirintos no total. Mas você pergunta como assim o labirinto? O labirinto seria em si uma representação da floresta onde está acontecendo um notamento ou uma queimada e o guardião precisa salvar os animais de lá. Então, ele, pelo labirinto que seria a floresta, leva os animais que seriam os quadradinhos para a sua família no local seguro porque seriam os quadrados maiores, tendo as bolinhas pretas que seriam seus predadores. Então, por exemplo, o quadrado abaixo da bolinha preta, por exemplo, um sapo acaba se encontrando com um grupo de cobras, isso não vai dar muito certo, então você acaba perdendo aquele labirinto. Bom, então eu vou contar aqui um vídeo de exemplo sobre o jogo. Não vai dar muito livre de novo, mas eu vou mostrar nossas partes do jogo. de novo. Tchau. 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 como ferramenta, a Unis 3D. Eu queria que ficasse um pouquinho mais claro o porquê de que você justificasse o porquê dessa ferramenta, dessa plataforma, essa pergunta. E a segunda é com relação a, assim, você fez a associação do que você aprendeu no curso e você conseguiu aplicar no desenvolvimento da ferramenta. Aí eu queria que você falasse um pouco daqueles conhecimentos que extrapolaram a questão da nossa matriz curricular. Então, você apresentou, professor, o Programa Ocidental de Objetos, eu aprendi, consegui aplicar aqui no desenvolvimento do jogo. E quais foram aqueles conhecimentos que você não viu na matriz curricular, mas que com o desenvolvimento do jogo, com o projeto de ciência, de pesquisa, você conseguiu aí compreender outros conhecimentos? Bom, a primeira pergunta, o que é que acontece? Existem várias plataformas de engenho. Engenho seria uma ferramenta para a criação de jogos. Por exemplo, essa ferramenta você pega e coloca, você quer fazer um menu. Essa ferramenta vai deixar você colocar em uma área, uma foto, ela vai deixar você, ela cria um botão para você, você vai programar o botão, você pode fazer implementação de vídeo. Então, ela é uma facilitadora. Por que a Unity 3D? Bom, existem diversas outras, Game Make, Unreal Engine e diversas outras. Mas a Unity, ela trabalha de uma forma mais simples e também ela até um certo nível. Digamos, se você for ganhar dinheiro com o jogo, ela é uma plataforma de graça, ela é uma gama gigante de coisas que você pode deixar no seu jogo de graça. Então, diferente, por exemplo, da Unreal Engine, que a gente precisaria, por exemplo, comprar algumas coisas, alguns assets dentro do jogo, para fazer o jogo, a Unity 3D, ela tem uma facilitação, ela é uma facilitadora dentro disso. Como, por exemplo, é... Eu acho que está muito ruim. Melhor agora, um pouco melhor. Basicamente, o que que acontece? A Unity, ela vem para ajudar. A Unity tem um site chamado Asset Store, que lá dentro tem uma gama de coisas grandes que você só no jogo. Então, por exemplo, você quer adicionar um animal, você quer adicionar um carro, você quer adicionar outras coisas. Então, a Unity, ela é uma grande areada nisso, que em outras plataformas, ela não tem uma gama tão grande. Por exemplo, tem alguns jogos muito conhecidos, como o Campo Red, que foi feito dentro da Unity 3D. Respondendo na segunda pergunta, eu posso falar na questão do, por exemplo, em todo o estudo que a gente fez sobre as questões de como o cérebro funciona, como os estímulos novos, como trabalhar questões de narrativas, então, serveu para eu começar a observar, até no meu mundo, eu jogo, eu faço isso, eu faço aquilo, de como as coisas são desenvolvidas, como as coisas são feitas. Então, além da questão que eu consegui usar coisas do curso no jogo, e coisas do jogo no curso, eu vou levar grandes conhecimentos para a vida toda. Obrigado, Matheus. Tinha, assim, um problema no áudio, mas eu consegui compreender, né, que você apresentou, e conseguiu responder também os questionamentos de maneira correta. Então, assim, a gente encerra, né, primeiro, né, agradecer mais uma vez ao professor Celso, por mais um projeto aí de pesquisa, que ele desenvolve com estudantes do ensino médio, e gostaria de avisar a todos, né, que amanhã, no encerramento, a partir das 19 horas, nós iremos apresentar, né, aqueles trabalhos que foram destaques, né, nessa apresentação de hoje. Então, nós faremos aí uma premiação simbólica sobre essas apresentações de hoje. Gostaria de agradecer ao professor Aldo, à professora Clebiani e ao professor Marco pelo suporte aí que me deram em background, né, e conto com a presença de vocês também amanhã no encerramento, né. E, por fim, agradecer a todos que prestigiaram esse evento, né, mais um ano aí a gente apresentando, agora no décimo segundo ano, em seminário de iniciação científica. Fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado. Obrigado.